Oi, pessoal, muito boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas para todos os que estão com a gente nessa live. Que é uma live que eu creio que bastante gente está esperando e não menos eu mesmo também estou esperando, porque é a live de lançamento do nosso segundo box do René Guénon. O primeiro foi um acontecimento, aquele primeiro box que a gente lançou, oito livros em nova tradução, e agora a gente vai fazer o lançamento de mais seis livros nesse segundo box. Então, para começar, eu queria me apresentar, meu nome é Marcelo Cipolla, eu sou o editor-chefe da Editorial Estrela da Manhã, sou também tradutor, nesse segundo box eu traduzi dois livros, traduzi cinco livros do primeiro, e eu tenho comigo aqui o professor Gugu Luiz Gonçalves de Carvalho. Boa noite, Gugu. Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. E nós vamos, então, apresentar para vocês, a gente quer apresentar aqui nessa live, o segundo box, e falar um pouco sobre os temas que são tratados nesse box. Então, eu queria começar por dizer para vocês o seguinte, com essa live, o segundo box está à venda. Na descrição aqui do vídeo, aqui no YouTube, vocês vão poder ver o link para o nosso site, o site da Editorial Estrela da Manhã, na qual vocês vão poder comprar esse box com promoção. Eu queria deixar muito claro que nós estamos fazendo pré-venda, ou seja, quem comprar o box hoje não vai receber o box imediatamente, o box não está para pronta entrega, o box está sendo impresso. A gente está dando com bastante folga, estamos fazendo uma previsão de que esse box vai ser entregue em dezembro. Aí, começo de dezembro, se tudo dá certo, se Deus quiser. Presente de Natal. É presente de Natal. E se os caras comprarem ainda o primeiro e o segundo, na promoção, aí é mais presente ainda. Mas, enfim, então, isso aqui é uma pré-venda, tá, pessoal? E o box está em promoção nessa pré-venda, né? De R$ 399, que é o valor pelo qual ele vai ser vendido, a partir do lançamento, por R$ 299, quer dizer, a gente está fazendo um desconto aí de R$ 100 no preço do box, tá? Então, ele está saindo, o segundo box, né? O nosso box azul, Explorações Metafísicas, está saindo aí por R$ 299, mais o frete, no nosso site, né? Da Editorial Estrela da Manhã. E já está à venda, tá? Lá vocês vão encontrar também em promoção, se vocês quiserem, quem ainda não tem um primeiro, ou quem quiser presentear, dar o primeiro de presente para alguém, se vocês comprarem o primeiro mais o segundo, tá? Vocês vão economizar R$ 200, né? A gente vai fazer essa dupla de boxes de R$ 898 por R$ 698, tá? Caramba! Lembrando que são 14 livros, tá? Então, parece um dinheirão, mas são 14 livros, né? Alguns dos quais são bem grandes, né? E além do valor intrínseco do conteúdo. E tudo isso aí no nosso site, o link está lá na descrição. E vai haver também, né, esses boxes, né? Eles vêm com bônus. Para começar, as aulas que o Gugu deu no ano passado, né? São três aulas cumpridas sobre René Ganon. Elas vão voltar, né, como bônus também para esse segundo box. Quer dizer, todos aqueles que comprarem o segundo box já vão receber essas aulas do Gugu. Eles já vão receber acesso a essas aulas do Gugu. Assim como aqueles que já compraram o primeiro box ainda tem esse acesso, né? Lá pelo nosso site. Então, a pessoa que quiser ou rever essas aulas ou ver essas aulas pela primeira vez, saiba que elas vão ser disponibilizadas para todos os que comprarem qualquer um dos dois boxes. Além disso, né, eu estou planejando e oferecer como bônus três aulas minhas sobre conceitos importantes da obra de Ganon. Quer dizer, principalmente hoje, né, você vê o pessoal que nunca leu o Ganon, que, sei lá, começou a ler faz um, dois meses, o pessoal joga termos como esoterismo, exoterismo, metafísica, iniciação. Eles não têm, assim, muita gente não tem a mais vaga ideia do que essas coisas representam na prática. Então, a gente vai oferecer como bônus também para quem comprar o segundo box, tá? Essas três aulas minhas que vão ser disponibilizadas junto com o box em dezembro, tá? Para todos aqueles que comprarem, mesmo para quem comprar já, vai receber em dezembro, junto com o box, acesso a essas três aulas que eu vou falar sobre conceitos importantes e fundamentais da obra de René Guénon, se Deus quiser, né? E quem sabe consigo até convencer o Gugu a participar e eu dar uma aula também, né? Uma aula nova. Com certeza, pode chamar. Nessa série. Pode chamar. E daí, assim, fica mais e melhor ainda para vocês. Tá bom, pessoal? Então tá. Então, é isso. A gente vai voltar a falar sobre essas informações todas aí da venda do box e tal, não sei o quê. A gente vai voltar a falar aí no meio da live, depois no final. Mas para quem quiser já ir comprando, é isso aí. Lembrando uma coisa só, antes de entrar direto no assunto com o Gugu, que é o seguinte, essa promoção de R$3,99 por R$2,99 para o box Explorações Metafísicas, ela está valendo para os primeiros 300 box vendidos. depois disso, vai haver um aumento de preço. Acaba rápido. E acaba rápido. Se for no ritmo do primeiro, em poucos dias, isso aí já vai ter acabado. Então, eu sugiro, se você realmente quiser, que você corra lá, porque essa promoção vale para os primeiros 300 box. Lembrando que a entrega é em dezembro. E uma última informação, que é o seguinte, essa aqui, na verdade, é a primeira live, mas não a única, desse lançamento aqui. Porque se Deus quiser, na terça que vem, a gente vai fazer uma live. Se Deus quiser, o Gugu vai participar também. Sobre o livro O Erro Espírita, que é um dos livros que são tratados nesse box. e é um livro que tem características especiais, específicas, é um livro importantíssimo. Não só pela crítica ao Espiritismo, como também pelas informações que ele traz. A gente quer dedicar uma live mesmo para isso. Isso aí vai ser terça que vem, depois a gente passa as informações direitinho para vocês. Mas agora, então, se Deus quiser, vamos começar falando um pouco sobre esse box. Então, para o primeiro box, a gente deu o nome de box René Guénon Essencial. a gente buscou aqueles livros cuja leitura, em seu conjunto, poderia dar uma boa ideia das diferentes dimensões da obra de Guénon. Então, nesse sentido que ele tem esse título essencial. No entanto, as pessoas que já estavam minimamente familiarizadas com a obra tiram falta no primeiro box de alguns livros muito importantes, como O Simbolismo da Cruz, Estados Múltiplos do Ser, O Próprio Erro Espírita, A Grande Tríade. Então, nós estamos fazendo esse segundo box agora que vai incorporar esses quatro livros e mais O Esoterismo de Dante e Autoridade Espiritual e Poder Temporal, ou seja, seis livros, que são livros que vão tratar de assuntos diversos e as pessoas e as pessoas que já têm aquela bagagem, aquela base da leitura do primeiro box vão ter mais facilidade para entender isso. São assuntos diversos. Por exemplo, O Simbolismo da Cruz e Os Estados Múltiplos do Ser são livros de pura metafísica. E é sobre isso que a gente vai daqui a pouquinho, que daqui a pouquinho vou ficar quieto e deixar o Gugu falar sobre esse assunto. porque a gente teve no primeiro box um livro, O Homem e Seu Devir Segundo Vedanta, que falava de metafísica, de um ponto de vista hindu, um enfoque hindu, e o próprio Guenon não falou que aquele livro era um tratado de metafísica, mas era um tratado, um pequeno tratado sobre o estado humano, segundo a concepção tradicional do Vedanta. Agora, nesse novo box, nós temos aí O Simbolismo da Cruz e Os Estados Múltiplos do Ser que são livros de pura metafísica. Para começar, eles não se restringem a uma forma tradicional, como é o caso do Homem e Seu Devir e Segundo Vedanta. E, além disso, eles não vão se restringir a um exame do ser humano, mas eles vão falar da metafísica tanto do ponto de vista microcósmico, que é o do ser humano, quanto do macrocósmico também. Da maneira, muitas vezes, falando sobre isso da maneira mais geral possível. Então, eu vou dar aqui a palavra para o Gugu com as seguintes perguntas, Gugu. O Guenon, ele é muitas vezes apresentado como um metafísico. Então, eu queria saber exatamente o que isso significa. Então, vamos falar um pouco sobre metafísica, o que é realmente a metafísica, e de que maneira o Guenon fala sobre metafísica, e em que sentido ele pode ser chamado um metafísico. E, a partir daí, se Deus quiser, a gente vai conversando. Perfeito, perfeito. Bom, gente, boa noite para todos. Vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto é muito legal, mas muito difícil de expressar. Então, o próprio Guenon, nas suas obras, acho que não tem praticamente uma obra dele em que ele não menciona a dificuldade de expressar esses assuntos fora de um contexto tradicional e simbólico. Quer dizer, um contexto tradicional, quer dizer, um contexto em que, vamos dizer, inúmeros campos de atividade e todo o discurso humano também está permeado de símbolos interconectados com uma única fonte tradicional principal. Então, como era a cristandade medieval, as coisas todas eram pensadas quando um agricultor ia plantar uma coisa. Tinha alguma história, alguma fábula sobre aquela planta que envolvia símbolos bíblicos ou tradicionais cristãos, as suas roupas, os ornamentos, a sua atividade cotidiana, quando ele ia cozinhar, as orações que ele fazia, quando ele ia comer, as orações que ele fazia. tudo, se pegar na cristandade medieval, estava interligado, vamos dizer, cognitivamente para o homem medieval numa tessitura imensa e sutil de símbolos. A importância disso é que as palavras adquirem uma certa dimensão. O discurso humano num ambiente tradicional adquirem uma certa dimensão significativa que não tem fora do contexto tradicional. Então, vou pegar no mundo islâmico ou no que é a cristandade medieval. No mundo islâmico, as palavras do árabe, que são palavras usadas para as coisas comuns e ordinárias, elas sempre têm alguma ligação com ou uma história tradicional de um profeta ou com um radiz ou com um versículo do Alcorão. Então, as palavras, elas sempre têm uma dimensão que permite alargar o foco de atenção do ser humano. seja bem, um dos maiores problemas na vida humana para a inteligência humana é a atenção, é a capacidade de prestar atenção naquilo que é relevante para a sua inteligência. e no ambiente indústria tradicional, o sânsito tem esse poder, a arquitetura tem esse poder, as roupas tem esse poder, os costumes têm esse poder. Num ambiente da cristandade medieval, a mesma coisa, num ambiente islâmico tradicional, obviamente, o mundo islâmico está se industrializando rapidamente nas últimas décadas e os costumes sociais estão mudando, no último século viam muitas revoluções sociais e muitas mudanças sociais, muitas vezes extremamente penosas, como a gente está testemunhando agora, mas, vamos dizer, fundamentalmente, num ambiente perfeitamente tradicional, a atenção, a atenção a praticamente qualquer coisa, evoca outras dimensões da vida. Quer dizer, uma pessoa que tem uma oração que é tradicional e usual, para quando ela vai comer, então, quando ela vai comer, ela está evocando toda a visão da realidade que aquele povo tem, mesmo que ela não esteja pensada. E a nossa alma, a nossa capacidade cognitiva, a gente capta inúmeras coisas que não vêm à tona conscientemente, na hora que a gente está captando, na hora que as coisas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo na sua alma. E você percebeu, elas estão acontecendo. E aquilo que você fala, você percebe. Então, se você faz uma oração antes de comer, se você faz uma oração antes de dormir, você falou alguma coisa, e aquilo que você falou, você percebe nem que seja, vamos dizer, burocraticamente, já porque ficou registrado na sua percepção num certo grau. e num ambiente, então, em que toda a atividade humana é acompanhada de símbolos tradicionais que têm uma unidade orgânica. Os símbolos não são arbitrários e o seu uso não é arbitrário também. Um símbolo pode ser objetivo e bem fundamentado e o uso é arbitrário, mas num ambiente tradicional normalmente não é assim. Normalmente as coisas são muito profundamente interligados. E essa vamos dizer, a supersaturação simbólica numa ambiência tem um grande efeito sobre a inteligência humana e sobre a capacidade de expressão do ser humano. A capacidade de expressão. A gente tem que dizer que as pessoas usam as palavras muito diferentemente umas das outras. e quando uma pessoa usa uma palavra hoje normalmente aquela palavra carrega tanto no seu significado que ela denota coisas que são consideradas possíveis ou plausíveis na cosmovisão vigente. normalmente o paciente pensa aquela palavra ela só carrega isso. E isso quer dizer que as palavras que a própria pessoa usa e as palavras que ela ouve dos outros são assim. E por tanto tudo que ela lê por exemplo é assim. na semana passada eu participei de uma live com o Leonardo Martel em um dos comentários que surgiu eu não lembro porque se ela estava falando das doze tribos de Israel e um dos comentários foi um que falou ah pensei que as doze tribos tinha doze tribos porque Jacó teve doze filhos. A pessoa até escreveu errado porque José teve doze filhos daí não porque Jacó teve doze filhos. e olha só isso indica que a expressão doze tribos só tem um significado vamos dizer concreto porque ele está mais ou menos notificado da significação de dicionário da palavra tribo as tribos geralmente tem a ancestral fundamental e que é lá um dos no caso as tribos de Israel um dos descendentes de Jacó e eu falei olha um homem medieval ou um judeu medieval seja judeu ou cristão medieval dificilmente ocorreria esse pensamento para ele dificilmente é mais fácil mostrar para ele é mais plausível para ele é mais imaginável para ele que Jacó tinha teve doze filhos e Israel tem doze tribos as duas coisas por um outro motivo mais profundo mais sutil certo não porque a expressão doze tribos de Israel não tem para ele apenas um significado factual não tinha nem para o judeu tradicional no ambiente tradicional nem para o cristão as coisas nunca eram meros fatos concretos terrenos veja bem isso é na sua imaginação eu lembrei acho que eu estava falando aqui em cada forma se encontra certos números explicitados com mais frequência e só mencionei de passagem que números ligados aos ciclos lunares sete quatro vinte e oito quatorze são mais comuns por exemplo na textura de símbolos do mundo islâmico e e enquanto que números ligados aos ciclos solares são mais mais frequentes por exemplo no mundo cristão judaico um pouco mais complexo mas no mundo cristão com certeza você tem as doze tribos de Israel os doze apóstolos os doze frutos do Espírito Santo e o sujeito não encontra nessa reiteração do mesmo um motivo factual apenas simplesmente aconteceu de existirem doze tribos e daí Jesus ter doze apóstolos e serem doze os frutos do Espírito Santo e serem doze os meses do ano isso quer dizer que quando o sujeito ouve o simples fato de ouvir aquele doze ele não está ouvindo como um matemático e isso é importante porque toda vez que você vai falar de coisas que não são de percepção ordinária você vai falar como é Deus como é o paraíso o que é a alma essas coisas não são de percepção ordinária elas não se destacam na nossa percepção como por exemplo se você sai durante o dia o horizonte é visível todos os dias todo mundo percebe o horizonte tem uma linha ali embaixo até em cima é céu você você tem você tem que usar palavras e expressões que são tiradas da percepção ordinária e comum a maior parte das palavras do que acabou se tornando o jargão filosófico ou científico surgiu da conversação ordinária e teve um sentido acrescentado ou explicitado não no ambiente tradicional a linguagem por si mesma como ela está super saturada de simbolicidade a linguagem por si mesma sugere ou inclina você a quando você quer falar de uma coisa vamos dizer nova ou diferente ou fora da percepção ordinária existem palavras referentes a coisas da percepção ordinária que quase que te dizem do que você está falando e o próprio Guernon quando vai falar de metafísica ele fala pois é não tem uma palavra para nomear aquilo de que eu vou tratar agora mas vamos usar aqui a mais próxima tanto num sentido etimológico quanto no sentido histórico cultural para nós que é a palavra metafísica aquilo que está para além da física ou depois da física e aí ele explica física entendido no sentido mais etimológico que o sentido que Aristóteles ou Platão usavam no sentido de natureza ou natural natureza ou natural se refere ao conjunto das coisas que nascem e que se transformam ou que mudam então olha só que interessante a palavra etimológica já indica já indica isso aquilo que está além da mudança nós vamos falar de coisas imutáveis mas quando a gente ouve a palavra metafísica ela não sugere isso aos nossos ouvidos metafísica a primeira coisa que você pensa é imutável não é a primeira coisa que você pensa porque só que isso aí está na própria estrutura da palavra mas a nossa cosmovisão a cosmovisão vigente não inclui a existência de coisas imutáveis ela não explicita de maneira nenhuma não exige de maneira nenhuma a rememoração de coisas imutáveis isso quer dizer que olha só nada nenhuma palavra usada por uma pessoa de formação moderna sugere o significado de algo imutável nada absolutamente nada agora um cristão um judeu um musulmano reza todos os dias lá e emissiona Deus todos os dias então no universo de imagens mentais existe o imutável no universo de imagens mentais do homem moderno não existe o imutável os únicos imutáveis que existem são apenas objetos de fé você pode acreditar ou não e não existe na tessitura de símbolos porque nós não temos uma tessitura coerente de símbolos na cultura moderna então nada traz à tona essa imagem eu acho que a palavra escolhida pelo Guenot no sentido etimológico e histórico é perfeitamente adequada ele também tem uma outra palavra que ele também poderia ter usado mas certamente não usou por motivos que podem se tornar mais ou menos a palavra gnose essa é outra palavra que ele poderia ter usado já que gnose significa vamos dizer a palavra gnose vamos dizer etimologicamente significa conhecimento não 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 condicionado conhecimento no sentido mais puro ou o primeiro da palavra a própria palavra conhecimento é uma combinação de co e gnose quer dizer a palavra conhecimento indica uma gnose parcial ou refletida ou relativa ou secundária e a palavra e a palavra primordial seria gnose é muito interessante porque é um caso inverso da física e metafísica metafísica é uma palavra composta para indicar uma realidade incomposta mas gnose é uma palavra ela é a palavra vamos dizer pura e conhecimento é a palavra composta para indicar não olha uma modalidade secundária de gnose eu poderia ter usado a palavra gnose mas essa palavra em tempos históricos mais recentes quer dizer nos últimos vamos dizer 300 ou talvez 400 anos mas principalmente 300 anos ela predominantemente tem o sentido de designar um certo grupo de denominações sectárias e heréticas cristãs esse uso é mais ou menos recente o pessoal pensa que no cristianismo sempre se usou a palavra gnose para designar as doutrinas ou as crenças ou os membros desses grupos sectários mas não é assim na maior parte da história do cristianismo a palavra gnose foi usada no seu sentido positivo original é assim que ela é usada no próprio evangelho no próprio evangelho ela é usada de maneira geral em sentido positivo no evangelho aliás ela é sempre usada em sentido positivo no novo testamento ela é usada uma única vez por São Paulo em um sentido mais ou menos ambíguo ou não puramente negativo não completamente negativo mas com alguma reação a pessoa que fala que a gnose ou infla então mas como do século do século XVII do século XVII para cá principalmente vamos dizer nos debates teológicos a palavra adquiriu quase que exclusivamente o senso desses grupos sectários e das suas doutrinas isso poderia evocar esse tipo de coisa enquanto que a palavra metafísica pelo contrário embora ela quase nunca tenha sido usada no ocidente para significar aquilo de que alguém não vai falar ela foi usada para significar coisas análogas e ela sempre manteve ao menos a conotação e a especulação sobre coisas para além desse mundo ela tem em alguns ambientes especialmente nos ambientes saturados de cientificismo um sentido pejorativo predominantemente pejorativo se a pessoa teve uma educação científica e vive num ambiente científico essa palavra pode ter um sentido pejorativo que é apenas uma deformação distorção da formação científica mas ela nunca vamos dizer nunca foi usada em sentido de maneira geral em sentido puramente negativo pelo público em geral mas como a gente falou ela tem a infelicidade e isso olha só muitas vezes o Guilherme vai escolher palavras nos seus livros para falar eu prefiro essa palavra aqui para isso aqui do que aquela outra normalmente ele está pensando em termos etimológicos e se possível etimológicos e históricos quer dizer não porque essa palavra foi usada para uma coisa análoga nas nossas tradições na nossa história ou no crescimento ou numa tradição mais próxima ou na história mas você tem que tentar fazer um esforço quando e quando você vê que ele está escolhendo uma palavra ele está falando que ele escolhe aquela e ele fala as razões dele tem uma razão que ele não explicita muito bem é tenta tentar criar uma imagem mental a imagem do significado etimológico da palavra tenta recuperar essa essa palavra significa isso então por exemplo a palavra significa aquilo que está para além das mudanças além da mutabilidade aquilo que é imutável percebe imprime isso na mente para que essa referência normalmente ele está escolhendo aquela palavra etimologicamente por causa da imagem mental não é simplesmente o significado etimológico mas para a partir daquele momento aquela palavra voltar a sua atenção para um objeto que tenha essas características então ele escolhe essa palavra porque ele vai falar de realidades imutáveis aquilo de que trata essa metafísica é realidade imutável e ela mesma não obviamente enquanto imagem na mente humana é algo imutável outra palavra que ele usa muito a palavra princípio uma palavra que ao que parece foi cunhada por ele mesmo que é a palavra principial quer dizer a referência aos princípios ou ligado aos princípios veja bem que a maior parte dos escritores suficientemente competentes evitam criar palavras a não ser que elas sejam realmente necessárias então ele vai sempre falar também a própria metafísica é acerca dos princípios ele fala a metafísica é o conhecimento dos princípios é o conhecimento dos princípios exatamente e de novo ele está pegando o sentido etimológico a imagem mental que você tem que ter é do sentido etimológico onde a coisa primeiro inicia primeiro começa onde algo primeiro começa onde algo primeiro começa significa que não há nada anterior àquele primeiro que tudo é posterior àquilo onde as coisas primeiro começam e se não há nada anterior àquele o próprio princípio foi sempre o mesmo então você vê que essas duas palavras elas estão interligadas a palavra metafísica e a palavra princípio na sua na sua etimologia interligada no significado da sua etimologia obviamente uma palavra é de origem grega outra é de origem latina mas nas nossas culturas na nossa civilização você usar vocábulos misturar vocábulos de origem grega e latina não é de modo algum problemático porque a gente já faz isso há milhares anos quer dizer no primeiro século do cristianismo os apóstolos os santos e os autores cristãos os luminários do cristianismo começaram a usar falar grego e latim e trocar o seu diálogo enriquecer o seu diálogo mutuamente com termos de um ou do outro então é algo que a gente faz há dois mil anos literalmente e enquanto a nossa cultura e a nossa civilização foi uma civilização tradicional era uma civilização tradicional cristã que se usava principalmente dessas duas línguas origem a gente não faz parte nem da civilização grega nem da romana porque essas se extinguiram há muito tempo mas a gente herdeu mais direto da civilização cristã e na idade média o que tinha na Europa era a civilização cristã a cristandade e a cristandade usava termos dessas duas origens então olha só você vê que quando ele fala a metafísica é o conhecimento dos princípios as duas palavras tem um significado vamos dizer uma afinidade de significados na sua etimologia então você tem que tentar a primeira coisa a fazer é isso quando uma palavra é escolhida lembra os assuntos de que ele vai falar não são familiares ao homem moderno e eles são assuntos difíceis para os seres humanos em geral então você tem que tentar resgatar porque é isso que ele está fazendo a escolha a palavra não tenta resgatar a imagem mental do significado etimológico da palavra algo que é menos necessário num ambiente tradicional em que a linguagem a língua ou é uma língua sagrada que é a língua da própria escritura fundamental daquele povo certo ou é uma língua que foi abraçada imediatamente pela autoridade espiritual como o grego e o latim no caso do cristianismo que foi abraçado muito rapidamente pelos santos ou o caso do árabe do sânscrito e mesmo do chinês quer dizer nessas línguas quer dizer o árabe o árabe e o hebraico tem uma vantagem tremenda toda palavra sugere alguma coisa concreta para você alguma imagem muito concreta ah isso aqui significa alguém indo para buscar água uma palavra lá mas ela sugere o sujeito buscando água porque então quer dizer a imagem concreta das palavras está embutida na linguagem e isso enriquece muito a linguagem e a capacidade de expressão o chinês tem ainda a imensa vantagem da escrita ideográfica os ideogramas os ideogramas são todos imagens de alguma coisa que sugerem algo muito firme então é muito mais fácil falar desses assuntos que ele não vai falar num contexto tradicional por causa da riqueza da linguagem então ele vai tentar falar disso aí que é aquilo que ele denomina metafísica ou gnose ou conhecimento dos princípios então e se 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 a gente fosse completamente livre não existisse esse problema com a palavra gnose ele certamente teria escolhido metafísica é a gnose dos princípios e aí ele estaria assim em termos descritivos é uma definição descritiva as palavras significam as coisas envolvidas a palavra gnose significa o modo de conhecimento ou de captação e a palavra princípio o objeto captado ou conhecimento e aí vamos ver a resumindo nessa expressão a linguagem sugere o significado evidentemente essa sugestão de significado não é suficiente para você entender alguma coisa não é porque o ouvinte entendeu a linguagem que ele entendeu aquilo de que fala aquela linguagem evidentemente eu entendo português mas tem um monte de coisas que se eu ler ou ouvir em português eu não vou ter a menor ideia do que o sujeito está falando mas se a linguagem é suficientemente lenta a comunicação a transmissão de conhecimento é muito facilitada não é à toa que concurso fala que a primeira coisa a fazer na reforma de um país é a retificação da linguagem a recuperação dos sentidos ele fala dos sentidos originais eu falo para trás então essa é uma primeira dificuldade entenda que quando olha só uma coisa que um exercício que a pessoa pode fazer é dar uma foliada ao menos no tratado do Santo Agostinho a interpretação literal do gênero ele fala não pode ser interpretação literal quer dizer eu vou falar o que as palavras significam quer dizer interpretação literal significa isso e ele escreve todo um tratado para explicar qual o sentido literal a gente pensa mas o sentido literal basta ler não basta ler se você não tem a familiaridade com todo aquele universo de símbolos e de espiritualidade etc é perfeitamente possível ler algo pensar que entendeu e você não entendeu nem o sentido literal da coisa aliás essa é uma coisa que caracteriza um bom escritor bom escritor é o sujeito que consegue fazer isso ele consegue falar as palavras que você conhece de modo a reforçar ou recuperar o seu sentido original e às vezes realçar uma nova aplicação que está interconectada de maneira marginal com o sentido original isso é o que constitui um escritor um escritor é o jeito que consegue fazer isso isso é tremendamente difícil olha só vamos falar da distinção entre substância e essência e alguém pode falar pode lembrar isso aqui é muito pequeno estou ficando cada vez mais certo tá eu vou ler pra você é uma pergunta aqui quando Guénon fala da distinção entre substância e essência no primeiro termo ele quer se referir à coisa na qual se depositam os acidentes tal como Aristóteles que no segundo termo seria a ideia do Platão não mas são mas são coisas que estão ligadas a essas duas são coisas que estão ligadas a essas duas olha só quando ele está diferenciando entre substância e essência embora ele não não me lembra dele ter feito uma longa exposição sobre o que ele quer dizer porque ele escolhe a palavra essência mas de novo vamos pegar essas duas palavras tá e e no seu sentido etimológico original e tentar criar imagem mental substância significa substância o que está embaixo de outro ou o que apoia o outro ou o que serve de chão do outro ou o que está embaixo olha só o que está embaixo bom olha embaixo o que está embaixo o chão tá então substância significa um limite de base porque eu não estou caindo porque tem o chão que está embaixo o chão para estar embaixo e me sustentar ele tem que ser firme ou fixo tá ninguém vai falar que olha o ar aqui também é um chão ele não é um chão ele não é fixo pode ser se você está caindo tem ar embaixo de você mas esse ar não 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 evoca a palavra substância substância está embaixo e apoia e é firme tá então a palavra substância evoca a imagem de uma fixação de base ou de um limite descendente abaixo do qual você não desce mais já a palavra essência a palavra essência é uma flexão do verbo s então você tem o que significa ser então você tem por exemplo a a presidência a presidência é uma flexão do verbo presidir tomada aí substancializada a gerência do verbo gerenciar essência é a mesma coisa em relação ao verbo ser então olha só presidência a presidência é quase que por definição um ente abstrato essa é a primeira diferença que substância não evoca uma imagem abstrata essência é pegar ser que é uma palavra que tem um significado bastante concreto já fala olha existe algo que é a atualidade de ser tomada em abstrato isso é o que chama essência então essência evoca uma imagem de abstração de universalização então olha só a palavra se você pegar as imagens sensoriais das palavras substância e essência são diametralmente opostas porque uma indica uma base embaixo firme e a outra significa uma expansão para o alto algo menos tangível a palavra essência representava tangível a presidência não é tangível o presidente é tangível a gerência não é tangível o gerente é tangível então essência não indica vamos dizer um ente concreto particularizado a imagem mental é de algo mais mais imaterial ou incorpóreo ou abstrato ou intelectual ou espiritual e algo que é capaz de existência fora dessa base algo que está por definição envolve a base então olha só é óbvio que a palavra deixa eu voltar aqui quer que eu leia para você aqui a coisa na qual se depositam os acidentes quer dizer substância no sentido da filosofia aristotélica obviamente a palavra substância não foi usada por Aristóteles porque Aristóteles não escrevia em latim escrevia em grego mas assim que traduziram as obras dele para o latim decidiram usar a palavra substância para significar esse conceito aquilo no sujeito dos acidentes justamente 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 porque esse sentido da palavra parece uma coisa de base ao núcleo da concretude da coisa mas ele não usa ele não está usando não é ele não usa ela como sinônimo da substância no sentido do Aristóteles mesmo porque vamos dizer ele não é ele não é exatamente um quilóxio aristotélico e ele não usa como sistema classificatório o sistema de categorias do Aristóteles substância é uma categoria num sistema lógico ontológico do Aristóteles ele particularmente ele não está interessado nesse assunto especialmente ele não está tentando explicar o Aristóteles ou aplicar ou estender a filosofia do Aristóteles ele está tentando denominar algo que é referente ou ligado aos princípios metafísicos ou secundariamente cosmológicos porque vai falar os princípios cosmológicos são uma derivação uma aplicação uma particularização dos princípios metafísicos a a a essência e substância ele principalmente quer definir dois princípios os dois princípios cosmológicos supremos se a metafísica é aquilo que está para além da física além das coisas mutáveis os princípios imediatos das coisas mutáveis são ele vai falar substância e essência e em que princípios eles são imutáveis mas eles são os princípios referentes às coisas mutáveis que se referem imediatamente ou diretamente às coisas mutáveis então os termos essência e substância são basicamente predominantemente no Guernot termos técnicos da metafísica e da cosmologia que é simplesmente uma particularização ou uma aplicação particular da metafísica é claro que ele tira e como ele falou ele escolhe esses termos porque são termos familiares na nossa civilização na nossa cultura na nossa tradição e porque eles têm na sua etimologia eles têm uma imagem mais ou menos concreta que serve de indicação simbólica da coisa de que se trata quer dizer a maior parte dos significados etimológicos das palavras são mais ou menos ricos de simbolicidade entendeu não? são ricos de simbolicidade olha só já as palavras como usar os sentidos das palavras como usados na modernidade ou as palavras cunhadas na modernidade tendem a ser dolorosamente inelegíveis do ponto de vista simbólico então por exemplo a palavra automóvel é bem adequada para significar esse objeto mas se você olhar o significado original dos elementos é uma coisa que se move a si mesmo isso é tudo que um automóvel não faz o automóvel por definição ele é movido pelo piloto é o piloto que determina totalmente o seu movimento se o movimento está acontecendo ou não depende você ligou o carro ou não ele não se liga sozinho não está andando sozinho nós somos automóveis você acorda sozinho não precisa ninguém você sai andando sozinho não precisa ninguém você é perfeitamente automóvel o automóvel não é então a palavra é olha ela é quer dizer um automóvel não pode ter um simbolismo claro que um automóvel pode ter um simbolismo mas primeiro que a palavra a imagem sugerida para uma palavra não sugere a possível simbolicidade do automóvel porque o sentido etimológico da palavra sugere uma coisa literalmente significa uma coisa que se move a ser mesmo zero se você usasse a palavra automóvel num tempo em que as pessoas sei lá na cristandade vai falar olha vou usar aqui cunhar a palavra automóvel mas pra que só pode ser pra significar os animais só pode ser um atributo dos animais ou talvez dos astros as únicas coisas automóveis que existem por aí porque a palavra ia sugerir isso e a nossa linguagem hoje é amplamente constituída de palavras que não tem não ou são impróprias em termos simbólicos em termos linguísticos nenhuma palavra imprópria se ela é suficientemente eficaz pra designar a coisa uma palavra automóvel é linguisticamente perfeitamente suficiente se eu falar automóvel a maior parte do que a pessoa sabe é que eu estou me referindo vai ter muito pouca margem de confusão então ela é linguisticamente suficiente mas ela é definitivamente doente do ponto de vista da sua simbolicidade então ela pode ser porque ela foi cunhada num tempo não tradicional por pessoas de concepção incapazes de concepção ou porque elas perderam a imagem etimológica original desapareceu da consciência desapareceu da educação e foi substituída por outras imagens depois isso torna assim as coisas muito difíceis de explicar então olha só que a gente nem torna metafísico mas é para explicar porque o assunto é difícil e eu vou falar a verdade este problema que a gente está falando torna mesmo os assuntos fáceis do que a gente usa as palavras lembra o desenho animado de homens das cavelas a gente usa as palavras daquele jeito hoje em dia a primeira coisa não é fácil você por exemplo diferenciar um excelente escritor de um bom escritor de um muito bom escritor de um escritor razoavelmente competente mas hoje em dia as pessoas não são capazes de diferenciar um escritor de um não escritor a primeira coisa para ser escritor a primeira coisa é que você tem que usar a palavra escrita de maneira que é coerente com a imagem sugerida pelas palavras mesmo que veja bem quando a gente diz coerente não quer dizer que a palavra não pode ser usada de maneira completamente nova não pode ser usada de maneira completamente nova bons escritores usam lá pelo menos um ou dois por cento das palavras um por cento das palavras eles usam de maneira nova mas essa maneira nova é coerente e consistente com a imagem evocada pela palavra tanto ela é coerente que o novo uso da palavra é facilmente impregnado na nossa mente então por exemplo se você entende razoavelmente bem as obras do Guénon quer dizer se você sabe ler no sentido literal e daí você entende um pouco o assunto mesmo que vagamente você vê que cara a palavra principial é uma joia é um tesouro não tem outra palavra para significar isso a palavra significa exatamente o que ele quer que ela signifique e ela é necessária então aquela palavra se ela entra no seu vocabulário interno naturalmente e os bons escritores falem isso isso é o que caracteriza o escritor ele usa as palavras de maneira que é vamos dizer real quer dizer a linguagem por causa da etimologia das palavras a linguagem tem um potencial significativo real que é objetivo e determinado a partir de elementos muito simples então por exemplo a palavra absoluto que está solto que não está preso ela tem uma correlação natural com a palavra incondicionado o que não está sujeito a nenhuma condição olha que as palavras elas têm imagens embutidas nessas imagens normalmente são imagens do mundo sensório do mundo sensorial solto natural natural que nasce nascer é um processo observado no mundo corpóreo princípio onde primeiro começa outras coisas que começam as coisas começarem o tempo todo brotou uma plantinha nasceu o bebezinho comecei a fazer uma coisa então é uma coisa que você testemunha a linguagem normalmente a textura fundamental de uma linguagem é toda feita de imagens suficientemente definidas na percepção humana isso quer dizer que a linguagem e as palavras elas têm vamos dizer elas têm uma capacidade significativa objetiva tão objetiva quanto é a sua percepção ao perceber que existem coisas que estão presas uma a outra e existem coisas que estão soltas isso é um dado objetivo é um dado da realidade então quando você usa palavras que têm essas raízes essas palavras têm um poder natural de significar coisas que estão em conformidade imagética e marginal com essas imagens originais então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte olha só um grande autor um bom autor normalmente normalmente para entendê-lo você tem que se assegurar de que você conhece o significado literal das suas palavras você vai começar a ler o que não daí você vai você vai lá ler não aqui vamos atrás dos princípios metafísicos e quando você ouve o princípio metafísico porque você tem alguma imagem dos significados dessas palavras você acha que você vai entender mas você não sabe que é o seguinte quando você chegar no segundo parágrafo tem algo dentro de você que não está pensando mas que quando você leu lá princípios metafísicos evocou uma série de imagens que não vieram à consciência mas que estão lá começaram a te mexer dentro da sua alma daqui a pouco você chegou no segundo parágrafo ele está falando uma coisa que essa imagem que foi evocada fica num casa com o que ele está falando agora o discurso está fluindo num sentido que você pode não linguísticamente eu acho que eu estou entendendo o que você está falando não me parece as frases fazem sentido mas as frases fazem sentido num domínio num outro domínio da sua alma as imagens evocadas por elas estão tentando formar uma dança ou um movimento e vai chegar uma hora assim você vai estar totalmente embananado totalmente embananado porque 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 você não as imagens que as palavras evocam para você não são as imagens etimológicas das palavras elas não estão na sua mente em estado puro a segunda coisa é que tudo 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 que você que é novo para a sua exploração intelectual ou cognitiva tudo que você olha e fala nunca vi isso antes ou nunca vi isso antes tem uma outra parte da sua alma que não é a sua imaginação como ele falou a parte das imagens está acontecendo na sua imaginação e você está lendo outra parte está acontecendo na sua razão quer dizer existe na sua razão também uma cosmovisão habitual quer dizer uma gama de possibilidades e impossibilidades das coisas que são possíveis ou impossíveis você ainda não isso você também não está pensando quando você está lendo você ainda não você não está pensando mas a sua razão está tentando aplicar verificar tudo que o cara está falando com aquele sistema mesmo que você não saiba você não esteja pensando no assunto a diferença entre você pensar no assunto e não é o seguinte olha só você olhar você pegar uma divisão está escrito no papel está lá sei lá um milhão duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e cinco dividido por setecentos e quarenta e oito e daí tem um resultado daí você vê os números e a disposição dos números no papel e você sabe ah isso aqui é uma conta de divisão isso aqui é uma divisão você sabe que é uma divisão não é isso? quem tem a imagem de uma divisão vai evocar alguma coisa na sua imaginação tipo ah eu não gosto de matemática eu não sou bom em matemática alguma coisa assim ela gera um sentimento por um lado a sua razão diz isso aqui faz sentido existem essas coisas existe divisão divisão é um processo que existe você já sabe que existe você já verificou a existência de divisões por você mesmo mas você só está pensando no assunto nenhuma dessas duas coisas é pensar no assunto pensar no assunto é o seguinte essa divisão está correta deixa eu tentar refazer ela deixa eu tentar seguir ela por mim mesmo para verificar se esse resultado está correto isso é pensar naquela divisão prefere que os outros dois processos aconteceram antes de você pensar mesmo que você não pense eles já aconteceram você ainda não? então por exemplo é uma coisa que você nota bastante bastante ateus de formação ocidental normalmente você vê quando a gente fala que ele é ateu quer dizer eu não acredito em Deus daí você vê que Deus tem a conotação da descrição ou imagem do Deus bíblico ou cristão tal como ele tal como se fala dele pelas pessoas mais vulgares ou mais menos capazes que serão de origem ou católica ou protestante ele não tem ideia por exemplo que essa palavra pode ter uma conotação muito diferente para um judeu que a imagem mental quando a palavra Deus é falada para um judeu pode ser completamente diferente a imagem mental para um muçulmano pode ser completamente diferente que a imagem mental para um homem como São Bernardo de Claraval ou São Tomás de Aquino ou São Agostinho pode ser um negócio completamente diferente da imagem mental invocada para os cristãos em geral especialmente para os cristãos de formação moderna então ele está sempre objetando usando a palavra Deus como se ele como se ele estivesse falando de um conceito abstrato em geral mas ele ele está rejeitando uma determinada imagem é óbvio que existem ateus de cultura que não sabem ler e quando eu digo sabem ler sabem diferenciar um bom escritório ou um bom escritório isso aqui foi bem escrito foi mais escrito entendi o que você falou entendi o sentido então obviamente que existem ateus de cultura e quando eles falam não acredito em Deus alguns até falam olha eu não sei se é um Deus muitos são agnósticos não sei se é um Deus mas eu não acredito nesse Deus aí o judaico cristão ou o judaico cristão muçulmano nesse aí eu não acredito quer dizer ele sabe no sentido que ele está usando as palavras e às vezes ele pode falar não eu não acredito mesmo eu não acredito na ideia abstrata geral na realidade da ideia abstrata geral de um princípio absoluto último supremo incondicional mas a maior parte dos ateus cultos ele fala não olha eu não acredito num Deus como o do Aristóteles um motor imóvel eu acredito a maior parte dele a palavra a palavra de Deus tem um significado diferente para ele então eu estou falando que assim se o sujeito é culto ele não vai ser ateu não o sujeito pode ser culto e ser perfeitamente ateu no sentido religioso da palavra ah não acredito que tem um ente criador e juiz ah não acredito nisso aí o sujeito é ateu mas a maior parte dos ateus olha só porque pega qualquer grupo humano a maior parte tem culto entendeu qualquer grupo não vamos pegar o grupo dos cultos não vale por definição ele tem que ter mais a muito culto a maior parte não é que são pessoas burras existem pessoas muito inteligentes mas que sei lá se dedicaram a estudar matemática ou biologia ou física coisas assim só porque o sujeito é um excelente matemático não quer dizer que ele é culto não quer dizer que ele sabe ler se ele pode ser um excelente matemático ele não sabe ler ele não sabe ler nesse sentido no sentido que ele falou no começo ele não sabe se assegurar de conformar a imagem mental que as palavras estão evocando na mente dele com a imagem a etimológica original ou própria daquela tradição cultural entende e porque ele não sabe isso ele não sabe o significado literal do que o autor falou ele não sabe é muito fácil não saber o significado literal de algo que foi escrito é muito fácil especialmente se houver distância no tempo no espaço na cultura vamos falar distância entre a cultura moderna e a cultura da cristandade medieval é praticamente infinita então tem um monte de palavras que ainda são usadas já tem um monte de imagens de histórias bíblicas que ainda são usadas mas se a pessoa abrir um sermão medieval ela não tem ideia do que o sujeito está falando é uma coisa muito interessante é uma coisa que fica só como nota para talvez a próxima live que o senhor não fala no tempo espírita e fala olha o espiritismo é a religião pequena burguesa democrática por definição essa é a religião inevitável se você for inventar uma religião de pessoas dessa mentalidade de mentalidade pequeno burguesa e democrática inventarem uma religião essa seria a religião que eles tiverem inventado e essa é exatamente a que eles inventaram ele dá muito bons motivos para dizer isso ele é bastante ácido com o espiritismo não é nada amigável certamente ele não era um brasileiro ele veio no século XX ou XXI que a gente tem que ser um pouco mais educado porque tem muito mais pessoas dessa religião do que no ambiente dele no ambiente dele ela era apenas mais uma esquisitice recente então era só um pequeno grupo de pessoas esquisitas e nenhuma sociedade vai se condenar por a 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 pequeno grupo de pessoas esquisitas se bem que a nenhuma sociedade nenhuma sociedade mais ou menos as últimas décadas tem sido um esforço sistemático para criminalizar as pessoas que fazem gozação de pequenos grupos de pessoas esquisitas e ele fala isso ele fala é a religião um pequeno grupo e isso aí é muito fácil de perceber se você sabe ler se você sabe ler você ah é nossa você falou você deu você falou o que ele estava sentindo sobre toda essa coisa aqui sobre esse negócio aí coletivamente era isso aí isso aí é um negócio separa donos de lojinha médicos advogados ou oficiais militares que são apenas burocraticamente militares que não são pessoas de 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 são pessoas que simplesmente fazem parte da né lá tenentes capitaneiros coronéis generais que simplesmente por causa de um histórico familiar estão naquele negócio entendo a gente de bem é a religião da gente de bem e é é perfeito você fala caramba você é um escritor genial só isso aqui merecia um prêmio literário porque é isso que faz um escritor tem uma coisa que você olha olhando praquilo ali tendo tendo alguma cultura mesmo que eu não sou um sujeito muito culto mas eu tenho alguma cultura e eu até que quase sem ler então olhando porque eu quase sei ler eu sei o que evocar na minha mente as imagens mentais sugeridas pela percepção então olha só quando você conhece uma pessoa o rosto dela sugeria algo pra você a postura dela sugeria algo pra você o linguajar dela sugeria algo pra você o ambiente em que você se encontra sugeria tudo isso é rico de poder imagétrico então o pessoal pode sei lá eu dei uma palestra mas acho que só pro pessoal do 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 imaginal em que eu falo olha as coisas são ricas de imagem então por exemplo quando você olha o vermelho vermelho é chamado uma cor quente porque ele é chamado uma cor quente porque ele sugere calor porque ele traz a imagem do calor ele é uma imagem de calor então se é uma dimensão imaginal ou imagética do do vermelho sabe coisas sugerem imagem o tempo todo e imagens são sugeridas alguém acha que foi o 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 tentou explicar que o simbolismo é uma rede de sugestões simbolismo não tem nada que ele construiu gestão mas a imagética em geral tem a ver com gestão olha só gestão estúpido gestão gestão então é um gesto que acontece embaixo um pequeno gesto embaixo então é exatamente isso quando você vê uma coisa quando você ouve uma coisa você percebe uma coisa não somente há a mudança o ato de percepção mas o ato de percepção evoca uma outra mudança menor embaixo menos consciente embaixo quer dizer menos consciente então você olha uma pessoa e fala não sei não confio nessa pessoa isso é o que? não a imagem a percepção sensível da pessoa está trazendo para sua imaginação imagens que podem ser associadas com algo perturbador e isso é literalmente sugerido para você pela percepção então uma pessoa que tenha alguma cultura e alguma real educação literária a pessoa que fica lendo os clássicos mas alguma real educação literária ela percebeu ela aprendeu as coisas contém imagens as coisas que eu percebo as coisas do mundo contém imagens e eu tenho que me tornar mais ou menos capaz de trazer essas imagens evocadas mais à tona eu tenho que promovê-las de sugestões para imaginações reais tá? então você tem que trazer para a sua imaginação e daí o que acontece quando você vê um certo grupo de pessoas eu conheci muitos espíritas algumas pessoas excelentes pelas quais têm muito carinho que entendam muito bem isso aí acho que só duas vezes na minha vida eu fui num lugar aqui é todo mundo espírita não fui numa sessão mas ali era todo mundo espírita era o grupo dos espíritas não sei o que e daí eu fui lá agora aqui só tem espírito e o ambiente é deles então a decoração do ambiente foi determinada por eles eles estão se sentindo bem e naturais naquele lugar isso aconteceu acho que duas vezes na minha vida e todas as vezes os mesmos padrões imagéticos ou imaginais surgiram na minha vida e era nossa de gente pequeno burguês ou gente de bem e nunca tinha a expressão pequeno burguês a gente de bem não veio para a minha mente aí outro dia eu estava remendo pelo espírito e ele falou não, aqui é a religião pequena burguês caramba era isto que eu estava percebendo agora você falou e agora eu estou percebendo de maneira ampliada porque agora que eu tenho uma palavra eu posso fazer mais articulações entre as imagens então olha só a primeira coisa que eu vou explicar para vocês sobre metafísica é tenha se assegure de estar lendo o livro se assegure disso aí não como que eu tento recuperar primeiro as palavras chave tenta primeiro recuperar a imagem sugerida por elas no seu sentido etimológico porque esse vai ser o seu primeiro obstáculo tá primeiríssimo obstáculo tá segundo tenta tá sabe o seguinte olha só naturalmente espontaneamente os seres humanos tendem tendem a relacionar imaginabilidade com plausibilidade que é a tendência natural da psique humana entendeu é é normalmente é assim então você não sabe mas tem inúmeras coisas que você nunca ouviu falar que já estão classificadas dentro da sua mente numa categoria de a a muito plausível altamente provável plausível possível a absolutamente implausível e improvável impossível por exemplo você tem uma razão a razão é o sistema de plausibilidade da sua mente entendeu então tem um monte de coisas que que estão a a a a já classificadas no sistema de possibilidade e impossibilidade e esse sistema qualquer que ele seja mesmo que ele seja muito bom será um obstáculo para entender isso que é a metafísica de que fala o Guenon o Guenon vai martelar inúmeras vezes algo que ele chama o caráter não sistemático da metafísica por que que ele insiste muito nisso o caráter não sistemático da metafísica porque existem coisas que ele vai falar princípios metafísicos ou realidade a que se referem a metafísica que não podem ser compreendidas pela razão humana você não tem como classificá-las nem num sistema de categorias como o Aristóteles isso aqui não é nenhuma substância nem um acidente a substância de acidente não vale para isso nem numa escala racional de possibilidade e impossibilidade do ponto de vista da razão fica indeterminado isso é um problema imponderável não sei se isso aí é possível ou impossível como a razão não sabe se é possível ou impossível só tem um jeito de você conhecer a coisa saber se ela é real ou não porque você não tem como saber se ela é possível ou não como mensurar a plausibilidade e a possibilidade e saiba você já tem uma escala já tem um sistema de acessamento de plausibilidade e normalmente esse esquema de plausibilidade sistema de plausibilidade se revela quando você explica uma coisa para a pessoa e a pessoa fala mas eu não consigo ver como é que isso pode ser assim então um exemplo ah eu não consigo ver como é que pode existir um Deus benevolente e o sofrimento que há no mundo quer dizer você está tentando equacionar na mente dele duas imagens e ele não consegue equacionar aquelas duas imagens se ele não consegue equacionar duas imagens o que ele vai o que ele vai sentir ele vai sentir é implausível que a realidade contenha as duas coisas de que essas imagens são imagens então esse é um famoso argumento contra a existência de Deus e é um argumento não num sentido lógico ele é um argumento num sentido marginal ah é muito difícil imaginar não um Deus infinitamente bom e poderoso e toda essa ruidade que tem por aqui são duas imagens pega duas imagens como que eu vou casar uma coisa sei lá não dá e o ser humano tem a tendência de inferir a plausibilidade da harmonia imagética ou imaginal o problema é o seguinte olha só tem um monte de coisa que você não consegue imaginar não é porque elas são inimagináveis é porque você é imposto puro e simplesmente é assim simples assim então elas não são mas elas então se você não consegue imaginar aquela composição vou fazer aquela composição de imagem a coisa parecerá aos seus olhos implausível implausível sim ou se ela não parecer como implausível se você está falando se você está ainda no nível de tentar elaborar o discurso do escritório do canal estou tentando entender o sentido literal do que ela está falando daí se você não consegue imaginar as coisas como você está tentando entender o sentido literal e não compreender a realidade das coisas o discurso parece arbitrário e sem sentido eu uso bastante eu gosto de usar bastante exemplos de ateus porque eles têm um problema imagético com religião muito grande problema marginal com religião muito grande então uma vez eu vi um vídeo do Sam Harris inventando pegou uma receita de bolo e daí ele decidiu fazer vou fazer uma interpretação simbólica ele inventa uma interpretação simbólica e ele fala está vendo você pode fazer simbolismo pode significar qualquer coisa então não tem você fala que a escritura é sentido simbólico você está arbitrariamente escolhendo coisas que são da sua conveniência e daí meu filho isso é um problema é um problema imaginal é um problema de imaginação que você tem você não conseguiu articular as imagens na sua mente então o discurso simbólico a interpretação simbólica parece para você arbitrária ou descobrida nesse sentido o que não quer dizer que ela seja arbitrária eu já conheci pessoas que falaram cara eu assisti a sua aula para mim você é um intuitivo completo nada que você fala faz sentido nada que você fala faz sentido você tem que se assegurar que você entendeu o que o joguete falou nem que você entendeu aquilo de que ele falou mas você entendeu o que ele falou porque normalmente as coisas que eu falo fazem sentido mesmo que você olha e fala não sei agora entendi o que você falou mas não sei se as coisas são assim ou não me parece que as coisas são assim mas muitas vezes você não entende o sentido do que você fala e muitas vezes vai acontecer como você lendo o que não entender o que ele falou e não porque ele é um autor difícil ele na verdade é um autor fácil tão fácil quanto ele pode ser dados os assuntos dados os assuntos que ele trata e isso é vamos dizer as pessoas que o admiram o admiram em grande parte por isso caramba eu acho muito difícil falar dessas coisas tão claramente e você falou tão claramente delas você falou tão claramente que agora eu posso examiná-las e ponderá-las então entenda isso já entenda isso que ele não é um mau escritor ele escolhe bem as palavras ele segue as linhas de imagem ele é um bom escritor então o que ele está falando prestenção isso quer dizer que o que ele fala tem sentido tá o bom escritor ele não precisa acertar sempre mas o que ele fala tem sentido se você chegar um pouco uma passada e ele fala cara isso não tem sentido nenhum isso é diferentes de você falar isso está errado entenda que quando um discurso, um texto não tem sentido, não quer dizer necessariamente que ele não tem sentido quer dizer que você não entendeu o sentido ele já viu tem vários alunos que lembram professor, você explicou isso, isso, isso mas eu vi aquilo, aquilo, aquilo não entendi então ele fala que não entendeu assim, quer dizer, ele não entendeu a relação entre o meu discurso e a realidade, ele não verificou aquela relação ótimo, quer dizer, você está estudando a realidade mas quando a gente fala pra mim não, isso que você fala não tem o menor sentido quer dizer, não, então meu filho, você não entendeu nem o que eu falei porque eu normalmente não falo coisas desprovidas eu posso falar coisas erradas, eu mesmo já olhei coisas que eu falei no papel e falei, é, não, é, eu acho que isso aí está bem errado mas elas não eram, o discurso não era desprovidos de sentido então então o discurso entenda isso quando muitas vezes é possível não não se envergonhe das coisas você está estudando uma coisa e nunca se envergonhe de nada você está lendo cara, isso aqui que o Leonel está falando sei lá, estou viajando de uma maneira não estou entendendo nada não entendo o que ele está falando não consigo representar isso entenda opa isso é porque você não entendeu o sentido literal você só pode investigar a realidade a que se refere um discurso humano quando você entendeu o discurso entendeu não? então você tem que tentar ver se o discurso entender o discurso e isso aí é uma crítica difícil de fazer o discurso é bom ele é um bom executor não estou dizendo que ele é um bom escritor sei lá de romances ou novelas ou contos ou que ele é um escritor agradável ou que ele é um escritor vamos dizer fácil não é muito fácil porque tem parágrafos longos porque o assunto é mas eu quero dizer que ele é um bom escritor quer dizer que quando você entende o sentido do discurso e começa a entender começa a entender a coisa da que se refere o discurso você vai saber que esse discurso está muito bem construído que ele dificilmente poderia ser melhor construído dados daquelas primeiras daquela situação isso é um bom autor isso é um bom escritor sabe que assim não lembra para julgar um escritor você tem que entender o discurso e entender a que se refere e aí você compara os dois daí quando você compara os dois um o discurso conhecida a coisa o discurso se adequa a ela é adequado a ela é adequado dadas a mesma situação a mesma premissa a mesma situação era possível elaborar esse discurso o discurso está desnecessariamente complicado dada a realidade da coisa e a realidade daquela língua aí você fala não não pelo contrário ele está simples e rico esse é o sujeito é um bom escritor o sujeito faz isso o sujeito pode fazer isso acidentalmente numa obra ou num capítulo mas o sujeito faz isso em dezenas de obras você tem que dizer o sujeito é um bom escritor então olha só a metafísica que fala o que é não é primeiro conhecimento de princípios e são princípios por definição imutáveis e no sentido mais é a gnose dos princípios imutáveis e que nós significa justamente isso um conhecimento direto não refletido não mediado puro e mais ou menos integral então é o tipo de conhecimento agora olha só tem duas coisas que caracterizam a metafísica um tipo de conhecimento e um objeto de conhecimento quando se junta essas duas coisas é metafísica se pega uma delas e não a outra não é exatamente metafísica tá por exemplo o conhecimento que você tem da existência da sua própria existência olha existe alguma coisa aqui existe algum Luiz Gonzaga aqui é isso que eu percebo existe algo aqui e existe algo no mundo esse tipo de conhecimento é da mesma natureza que a gnose ele não deriva olha só a intuição a intelecção da sua existência não deriva da reflexão se você existe ou não a reflexão se você existe ou não implica na intuição prévia que você existe mas o objeto aqui é diferente porque você não é um princípio eterno e imutável e as coisas do mundo não são princípios eternos e imutáveis você vê o cavalo ali você fala o cavalo existe ora ora o órgão em você que é capaz que dá origem a capacidade de afirmar o cavalo existe e está ali é o mesmo órgão da gnose mas o objeto cavalo existência material o mundo corpóreo esse não é o objeto da metafísica então a metafísica ela tem essas duas características isso é muito importante porque olha só as duas características desapareceram do nosso imaginário as duas desapareceram do nosso imaginário quer dizer que o intelecto e a capacidade de intelecção foram primeiro substituídas pelo desapareceram do cenário intelecto e intelecção se tornaram sinônimos de razão e sobrou a palavra intuição que ele vai usar mas olha só que ele vai acrescentar o conhecimento metafísico obtido por intuição intelectual olha que ele insere não usa apenas a palavra intuição e ele muito muito de propósito ele não usa apenas a palavra intuição porque embora a palavra intuição possa também por sua imagem etimológica original ser usada para significar o ato da gnose e ela não usada para significar apenas isso porque intuição significa aquilo que você se captar uma coisa agora eu não lembro eu mesmo esqueci só tenho a imagem na mente mas esqueci o vocabulário mas eu quero dizer ele usa intuição intelectual por quê? porque intuição no tempo dele já era muito usada em psicologia em filosofia para designar processos de percepção processos psicológicos ou mentais não intelectuais porque a palavra intelectual foi toda abarcada para a razão e ele sabe não, não, não isso que eu estou falando não é uma coisa nem do seu sentimento quer dizer onde o seu sentimento no seu mundo afetivo sentimental é onde vem as sugestões das imagens nem da sua imaginação que é onde vão as imagens nem da sua razão que é onde vão os critérios que você tem de possibilidade impossibilidade das coisas então ele fala a operação que eu vou falar não está em nenhum desses lugares não tem nenhuma dessas origens mas a palavra intuição preservou o caráter de algo imediato direto que não requer uma atividade prévia que no máximo pode ser preparada por uma atividade prévia mas ela não é causada por nenhuma atividade consciente ou inconsciente prévia mas ele acrescenta a palavra intuição a palavra intuição intelectual mais tardiamente eu não lembro se o próprio Guernon tende a usar essa palavra mas mais tardiamente os autores que são mais ou menos herdeiros da tradição guernoniana aqui estou usando tradição é um abuso da palavra tradição com o qual o René Guernon jamais concordaria que os autores sejam os autores guernonianos sejam os guernianos sejam os autores ditos tradicionais e que hoje o pessoal gosta de chamar de perennialistas vamos usar também a palavra intelecção para substituir aquilo que o Guernon denominou intuição intelectual intelecção é uma palavra mais adequada certo mas eu acho que a expressão intuição intelectual foi necessária previamente a palavra intelecção ela já é útil apenas como jargão tradicionalista já fazendo parte do jargão tradicionalista quando a sua imaginação a sua memória e a sua razão e a sua memória linguística já está embebida dos conceitos que o Renon usa agora já estou nesse universo cognitivo agora que já estou nesse universo cognitivo a palavra intelecção ela fala mais ela é mais direta mais imediata além de ter uma palavra só e não uma expressão que contém duas palavras muito úteis então por exemplo o Schoen o Martin Lenz que são autores vamos dizer da mesma linhagem ou pelo menos de um ramo dessa linhagem vão usar muito mais frequente a palavra intelecção mas eles já estão falando entenda que esses autores eles estão dialogando com outros autores da mesma turma o Renon o René Guenon não estava dialogando com outros autores da turma criada pelo Guenon porque ele é o criador da turma ele é o pioneiro a turma não existia a turma começou a existir quando ele já estava mais velho e era a turma de algum grupo de leitores dele dizendo que tinha lido as coisas dele ele estava falando com outras pessoas como a gente mencionou nas aulas que a gente deu sobre o René Guenon principalmente estava falando com ocultistas espíritas católicos praticantes não praticantes acadêmicos orientalistas vários grupos diferentes mas essa era a turma de pessoas interessadas em assuntos afins afins que da hora mencionam as mesmas coisas de que eu vou tratar aqui mas ou sobre uma perspectiva mais particularizada ou mais específica ou de maneira deturpada isso é uma coisa que ele vai fazer muito na obra dele também então ele vai tem aqui o orientalista fulano de tal disse isso isso e isso de tal divindade em dúvida de tal termo ele vai aproveitar aquela oportunidade para deixa eu tentar desenvolver a explicitação de outros sentidos dessa palavra ou do real sentido dessa palavra e articular o sentido dessa palavra com os princípios metafísicos ou com a metafísica em geral porque você olha só entenda você você sempre está falando com alguém se você escreve necessariamente você está falando com alguém então seu ponto de partida é com quem que eu falei deixa eu ver o que esse sujeito falou o que eu tenho a dizer a respeito do que esse sujeito disse mesmo quando você olha o que o sujeito disse e o próprio sujeito e as coisas que ele suda eles por si não tem muito interesse para mim mas ele está falando desse assunto aí tem gente falando e eu posso aproveitar isso aqui para falar do assunto que eu queria falar então isso gera obviamente escritores fazem isso o tempo todo porque isso gera uma certa ambiência de familiaridade pela qual você pode ser introduzido num assunto então olha só o Guernon está falando com o pessoal da academia especialmente filósofos e em parte psicólogos também com as pessoas cultas veja bem no tempo do Re-Méguenon que é 100 anos atrás existiam pessoas letradas em número suficiente existiam pessoas que sabiam ler existia um grupo razoável uma porção razoavelmente pela França início do século XX da primeira metade do século XX existia um numeroso grupo de pessoas que realmente sabiam ler hoje em dia essas pessoas existem em número exíguo porque praticamente não existem escolas que ensinam a ler existem escolas que ensinam para você o algoritmo mental correspondente ao ato de ler o algoritmo mental correspondido ao atireiro você memoriza o vocabulário você ouve as palavras e elas são usadas ou na linguagem corrente por outras pessoas de maneira bastante convencional ou você tem uma definição de dicionário então você tem as palavras só podem significar o que? as pessoas falam agora aqui agora na nossa geração se você ouviu elas falarem o seu círculo de interações ou aquilo que é falado no dicionário e se eu sei esses dois sentidos eu sei ler isso aí é um algoritmo mental lá na sua cogitativa isso aqui é um correspondente analógico num nível inferior você pode dizer que isso aí está mais ou menos próximo ao polo substancial do ato de ler mas está muito longe do seu polo essencial até desprovido da essência do ato de ler a essência do ato de ler envolve essa coordenação do sentido das palavras com as imagens evocadas com as imagens etimológicas com um esquema de possibilidade e impossibilidade você saber que ele é só um esquema de possibilidade e impossibilidade e não um credo ao qual você tem que ser eternamente fiel então você se você não sabe articular todas essas coisas quando você lê um texto você não sabe ler no sentido próprio você não sabe ler às vezes se você está falando de uma obra que tem um jargão próprio porque faz parte de um grupo mais ou menos consolidado não vou ler São Tomás de Aquino ora São Tomás de Aquino faz parte de um grupo de pessoas que já na época dele já tinha mais ou menos duas gerações que eram os escolásticos então assim a linguagem dele para o leitor completamente leigo é ininteligível nada do que o São Tomás de Aquino fala faz sentido tudo 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 que ele fala faz sentido eu nunca li nenhuma expressão não significativa do São Tomás de Aquino não é que tudo que ele fala é verdade o que ele fala faz sentido não tem que saber ler e às vezes saber ler saber ler envolve qualificações gerais como ele falou olha não ele tem a capacidade de evocar conscientemente as imagens e as sugestões articular tem que articular com quem o sujeito estava falando às vezes a imagem de quem ele está falando porque ele está tirando uma imagem da mente daquele interlocutor para quem ele está falando então envolve algum 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 elemento de contexto histórico cultural quase sempre não sei que você tem seu vizinho contemporâneo é exatamente a mesma educação e formação que você você já teve a formação cultural que ele tem é óbvio que você pode conversar um com o outro então envolve um monte de coisas só para você entender o discurso o número de pessoas capazes de fazer isso vamos ver com autores da cultura ocidental moderno é exíguo no tempo do reino eu estou aqui escrevendo em francês para francês prática ele era ele era inteligível para praticamente todo e qualquer europeu educado que tinha o que a a gente pode chamar de educação superior praticamente então existia uma porcentagem da população os ingleses os alemães os italianos os espanhóis escrevendo em francês o gente sabia o gente diria para você eu sei francês quer dizer eu sei entender essa pessoa eu sei entender René Descartes não sei se você pode falar ah não entendo filosofia então não sei se isso aqui que o gente está falando é verdade ou não isso corresponde a realidade ou não mas eu estou entendendo o que ele está falando eu entendo realmente o que ele está falando o discurso faz sentido para mim a coisa mais comum hoje é uma coisa da invasão que é algo que o Guénon critica o tempo todo amor pode ligar o ar quando já está muito quente aqui ah obrigado que ele reclama a invasão da mentalidade pequeno-burguesa da mentalidade baixa em toda a cultura e a cultura toda está sendo dominada por isso e essas são pessoas que normalmente não sabem ler tá pessoas que não sabem ler essas são pessoas normalmente normalmente entre elas e quando eu estou falando do pequeno-burguesa eu estou falando de classe social pequeno-burguesa não sei o que eu estou falando aqui não é classe social é que nem quando eu falo párea e eu não estou me referindo ao mendigo ou ao morador de rua ou indigente porque morador de rua mendigo indigente é uma classe social é um papel uma situação que a gente tem na sociedade assim como olha só pequeno-burguesa pode ser usado como papel social a gente é dono de um pequeno negócio ele tem lá um supermercado ele tem uma uma gráfica ele tem ele é médico são pequenos-burguesos em termos de classe social mas nem todo mundo que está na classe de pequeno-burguesa é um pequeno-burguesa enquanto tipo humano ou para usar a expressão tradicionalista genoniana tirada do hinduísmo um vai-sha não necessariamente a desordem é imensa então se a gente pode ser lá não olha só que eu sou aqui eu tenho uma gráfica aqui eu tenho um negócio aqui certo mas eu sou a você pode ser o espinosa entendeu eu sou aqui optometrista eu faço lentes e óculos para você mas obviamente ele não era um pequeno-burguesa ele não era um artista entendeu mas existe o sujeito que é você é por tipologia humana independente do seu papel na sociedade outro exemplo então por exemplo o presidente de Assis era um mendigo está baixo da escala da sociedade era o lugar mais baixo da escala da sociedade mas obviamente ele não era tipologicamente um páreo e patentemente o sujeito não era um páreo o sujeito é o contrário de incapaz de ordem interna você pega a mente do São Francisco de Assis você vê como ele age como ele fala o que ele fala a história dele você tem uma ordem interna total tudo aí dentro de você você é evidentemente evidentemente um tipo primordial você está além das cascas você é o oposto do medico em termos de tipologia humana por quê? porque a ordem interna da alma do sujeito é perfeita o páreo o chandala é assim não, não, olha não tem nenhuma ordem interna e ele mal consegue manter alguma ordem externa então quando eu estou falando de pequeno burguês eu não estou falando de uma classe social tá? eu estou entendo isso porque quando a gente fala mendigo ou páreo ou indigente ou morador de rua classe média pequeno burguês burguês classe baixa alta classe rico, milionário você está pensando em político padre você está pensando em categorias sociais obviamente porque a palavra normalmente na nossa linguagem ela significa categorias sociais quando eu estou falando do pequeno burguês aquilo que eu quero dizer é baixa e eu quero dizer baixa por tipologia não baixa por papel na sociedade o baixa normalmente quer dizer o pequeno burguês por tipologia ele é normalmente incapaz de aprender a ler no sentido estrito que a gente falou ele é capaz geralmente de aprender o algoritmo de leitura que permite a ele por exemplo fazer contratos falar dos assuntos que ele entende e coisas assim mas ele é normalmente se você der para ele certo vou te dar aqui um tratado de filosofia ou um tratado de psicologia e se ele vai falar isso não faz nenhum sentido isso é um enrolador ele não somente não faz sentido como ele tem a sensação que é um enrolador ele acha que todo mundo que é intelectual é enrolador que pode olhar e olha só uma das críticas que o governo faz a modernidade é falar olha nós estamos sendo invadidos pela mentalidade baixa do pequeno burguês quer dizer que mesmo as pessoas que não são tipologicamente baixa do pequeno burguês tem a sua linguagem e imaginação determinada pela capacidade intelectual imaginal artística dos pequenos burguês que é assim na escala humana isso é um modo de incapacidade não é um grau de capacidade é um grau de incapacitação é por isso que é tão fácil certo você quer ver um caso muito simples muito simples a maior parte das pessoas que se opunham aos inscritos do meu pai você não entendeu o que você falou você não sabe ler você não sabe ler poucas vezes você vê alguém argumentando contra olha é isso que você falou eu vou agora eu vou refalar o que você falou de maneira adequada para mostrar que eu sei que você entendi o que você falou agora eu vou comparar com outro fato vou mencionar um outro fato pegar esses fatos aqui e mostrar que a realidade não é como você está falando para fazer isso você tem que entender o que o cara falou entenda é natural que a maior parte das pessoas não saiba fazer seja incapaz fazer em termos numérico ok a maior parte das pessoas não é capaz de ler ou aproximar-se do que nós podemos denominar aqui usando a imagem conhecida pela terminologia genomiana do polo essencial do ato de ler aquilo que dá para o ato de ler unidade integral entende não? unidade integral então por exemplo o jeito normalmente o jeito de tipologia vai já ele é incapaz de ler por exemplo o William Shakespeare o Dostoyevsky o mesmo Tolkien e lê sei lá Azimov e responde a pergunta qual das suas obras é melhor literatura? Literariamente qual é melhor? ele é incapaz porque ele não sabia ele não conseguiu ler se ele não sabia ler como ele pode julgar normalmente eles são pessoas iletradas não do ponto de vista algorítmico ele pode ter tido uma excelente educação algorítmica quer dizer alguém pode ter colocado as boas pelo menos até o século XIX existia isso existia aquilo que era convencionalmente bom então as pessoas não as pessoas educadas escutam Mozart Beethoven e Rivaldo porque isso aqui é a boa música então você tinha a ideia a boa música a boa literatura a boa pintura então você tinha isso aí e obviamente o Weiser é capaz de mimetizar isso porque o Weiser está sempre mimetizando o que já tem o Weiser se sente inferiorizado no seu íntimo ele se sente inferiorizado diante do o Weiser então ele sempre quando ele pode ele mimetiza normalmente eles começam a mimetizar num estágio mais avançado da vida quando eles estão a partir dos 50 anos de idade quando o Weiser normalmente já está mais ou menos estabelecido na sua própria casca mas eles são as pessoas que é o seguinte que tornam tudo pedante tudo vira pedantismo tudo vira nariz empinado porque eles não são capazes de avaliar criativamente se a obra é boa ou má então aquilo que já está classificado como boa literatura pela sua sociedade ele admite que é boa literatura tudo que vai aparecer ele não tem a menor ideia como a gente vive num ambiente democrático todas as pessoas são iguais o que vai acontecer o que vai acontecer agora com as pessoas que são tipologicamente vagas mas profissionalmente professores de letras professores de inglês professores de literatura estão lá na universidade na academia elas vão começar a interpretar e julgar as obras literárias numa clave cada vez mais baixa elas vão cada vez menos se tornar capazes de diferenciar isso quer dizer que a imagem geral que a sociedade tem do que é uma boa obra literária e uma obra literária ruim vai começar a ficar borrada então é o caso por exemplo você fala não olha os gregos tem homero e os brasileiros tem chico buarque como se fossem coisas comparáveis exceto da sua funcionalidade assim real comparáveis em qualidade não são coisas comparáveis mas baixas churras e chandalas que acidentalmente ocupem o papel social de professores intelectuais comentadores e mesmo sacerdotes vão fazer essa confusão danada e a coisa vai ficar cada vez mais difícil isso já vem acontecendo há tempos já vem acontecendo há tempo quer dizer há mais de um século em alguns lugares já há dois séculos então ele fala da invasão da mentalidade de burguesa isso é muito importante a gente a verdade é que no tempo dele ele antevia a invasão da mentalidade juda ele fala olha eu acho que agora vai começar a acontecer ser a invasão da mentalidade juda que começou realmente na segunda metade dos anos 50 e se afirmou definitivamente nos anos 60 todo o movimento do hippie não é senão uma transposição para ideologia da mentalidade juda é isso que é verdade o que não quer dizer que todo mundo que é hippie ou era hippie é um juda e isso dificulta as coisas imensamente por quê? porque isso quer dizer que nós temos o nosso sistema de imagens e nossos sistemas conceituais tendem a ter como ponto de partida as imagens e ideias que são em termos imaginais e simbólicos compatíveis com a mentalidade baixa porque não viveu num tempo em que não existia pequeno-burguesa existia educação pequeno-burguesa mas existia educação superior e as pessoas sabiam a diferença entre uma educação superior e uma educação pequeno-burguesa sabiam ele sabia e como a gente falou um bom número de pessoas sabia de maneira geral as pessoas que tinham que eram ou intelectuais de carreira ou acadêmicos de carreira tinham isso aí com exceção como ele ia falar com exceção notável do pessoal das ciências naturais ou das hoje ditas ciências exatas ou seja o pessoal da química física matemática nem tanto mas bastante esse pessoal era muito inculso e normalmente esse pessoal normalmente se constitui de letrado normalmente normalmente são pessoas que nem o Sam Harris que não tem capazes de entender o que é uma analogia simbólica coerência simbólica tem capazes é cedo não tem jeito e é do bem porque ele é burro mas porque ele é iletrado porque ele tem boa educação Ogu daí no caso você está citando essa situação para dizer falar da dificuldade de entender a tecnologia guenoniana seria isso? não olha só de captar o conceito de metafísica o que significa isso até muda aqui a metafísica oriental ou o conhecimento dos princípios que se dá por intuição intelectual essas são expressões muito fundamentais da obra dele são expressões chave da obra dele entenda que é o seguinte olha só se o sujeito não fizer no mínimo essa limpeza geral eu tenho que aprender a ler as coisas etimologicamente eu tenho que aprender a ler um pouquinho isso é um grau isso é o primeiro grau da capacidade de ler vamos dizer essencialização da capacidade de ler ou verticalização da capacidade de ler se ele não fizer isso ele não vai entender o conceito se ele não entende o conceito ele não pode examinar a realidade de que o sujeito está falando você não entende você não pode nem discordar do reino não não é concordar com ele você não pode nem discordar dele então teve aqui uma tem aqui uma linha de perguntas tem várias perguntas aí e o pessoal está falando o seguinte está perguntando assim tá metafísica é o conhecimento dos princípios ou a gnose dos princípios e o que seria exatamente a realização metafísica e eu acrescento o seguinte qual é a diferença entre realização metafísica o conhecimento metafísico propriamente dito e a vamos dizer assim esse discurso que a gente encontra nas obras do Guénon e que a gente chama de metafísica olha só o 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 olha só que interessante a palavra realização a palavra real essas palavras elas têm origem na 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 palavra res que significa uma coisa certo isso aí res parece que tem uma conexão com o reo que significa é conhecido ou é sabido ou é pensado e as palavras pensado e pesado também tem essa afinidade percebe que você tem que você tem que ir nessa parte para o que ele quer dizer com realização metafísica não peraí vai primeiro na palavra e recupera quer dizer uma coisa está ligada com causa então realização real res que significa coisa que tem a ver com causa e tem a ver com pensado refletido certo e isso quer dizer que realização metafísica é justamente isso quando a metafísica se tornou uma coisa no seu ser ou na sua existência e isso se dá principalmente por meio da consciência quer dizer quando a sua consciência foi de modo mais ou menos integral ela de modo mais ou menos integral é uma coisa metafísica é a sua consciência se tornou um meio de expressão dos princípios metafísicos para você e consequentemente a gente fala consciência porque esse é o elemento principal do estado humano então a gente está falando aqui principalmente começando o nosso ponto de partida do estado humano mas isso corresponde e o próprio Renato vai dizer olha a sua existência foi integrada conscientemente nesses princípios quer dizer olha só a sua existência e a sua consciência usando a própria tecnologia são dependentes dos princípios metafísicos e deles mesmo procedem mas olha só a sua consciência e a sua existência todos os elementos da existência estão procedem estão procedendo e retornando aos princípios de que procedem constantemente tudo que existe está saindo dos princípios e retornando a eles então vai dizer que a realização metafísica é quando esse processo se tornou plenamente consciente agora esse processo de retorno aos princípios é consciente porque o processo da consciência a consciência está sempre captando coisas quando ela capta a coisa ela chegou no lugar é simples minha visão chega na parede não é materialmente chega um gás ou chega uma radiação mas a minha visão alcançou a parede se vamos dizer que ao ver a parede eu conheço imediatamente por não reflexão não assim ah não eu sei que a parede simboliza não sei o que não 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 eu capto o dinócio o princípio metafísico que é constituído e eu conheço isso no ato de captar a própria parede a minha visão da parede se tornou um elemento de reintegração da minha consciência nos princípios metafísicos agora veja que a visão é um elemento muito secundário e relativo do meu ser não é isso eu posso viver uma vida humana inteira sempre o sério então que um ato de visão tenha sido reintegrado de maneira mais ou menos consciente não implica na reintegração do próprio sujeito integralmente do sujeito consciente integralmente da consciência do sujeito então quando ele fala de realização metafísica ele está falando de reintegração da consciência reintegração integral da consciência nos princípios metafísicos os princípios metafísicos são imutáveis mas a sua consciência não é imutável a sua consciência é um fluxo de mutações o tempo todo mas quando a sua consciência foi ela reintegrada integralmente completamente reintegrada na metafísica nos princípios metafísicos entenda que princípios metafísicos não significa os conceitos que significam esses princípios não é os conceitos da minha cabeça isso aí são os conceitos da minha mente princípios melhor a realidade imutável existe algo na realidade que é imutável não é na minha mente na realidade então quando você está falando de reintegração dos princípios você não está falando de articulação da sua consciência com certos conceitos isso aí é só um tipo de masturbação mental a não ser que seja feita de maneira puramente técnica quando o sujeito faz isso quando o sujeito faz isso o sujeito se torna côncio de que naquilo mesmo que ele chama sua existência há um núcleo imutável que é idêntico realmente aos princípios imutáveis então ele passa a saber conscientemente todos os atos de consciência porque ele fica bem a consciência foi reintegrada como ele falou de modo mais ou menos integrado todos os atos de consciência do sujeito evocam de maneiras muito diferentes a consciência desse núcleo imutável do seu próprio ser e num grau maior a identidade desse núcleo com o princípio absoluto último com aquilo que é existe um princípio último ou supremo então primeiro ele percebe que há esse núcleo imutável e aí a consciência dele se torna tudo 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 que a gente pensa tudo que se sente tudo que aparece na tela da mente para ele consegue ele consegue fazer uma linha de referência há uma linha entre isto e o núcleo imutável do meu ser e por essa linha ele recorda ou rememora esse núcleo imutável e evidentemente muito antes disso acontecer de maneira integral isso acontece de maneira parcial é evidente uma pessoa pode se tornar côncia disso e falar olha eu acredito que há algo de imutável e imortal e morredor imperecível dentro de mim mas isso não é ainda uma realização metafísica isso é uma intuição intelectual isso pode derivar de uma intuição intelectual a realização metafísica seria uma espécie de permanência desse estado olha só ela é ela é no mínimo o grau mínimo que se chama de a própria tecnologia quer dizer a restauração do estado humano integral quer dizer a recuperação do centro do estado do centro do seu ser quer dizer uma hora então vamos ver que lá foi esse grau conseguiu o seguinte o sujeito ao alcançar com plena consciência um objeto ele se vê ele se vê diante do seu ser e quando ele sai daquele estado de percepção para outro estado de percepção agora não estou vendo mais onde a minha consciência chegou onde ela alcançou ela alcançou aqui o núcleo do meu ser quando ela alcança o núcleo do meu ser de maneira mais ou menos integral ela mesma a própria consciência se torna como que uma modalidade substancial desse núcleo e aí tudo que acontece nela não agora eu estou vendo o passarinho agora eu estou vendo a árvore em tudo o sujeito quando ele presta atenção ele vê que tem uma linha de conexão que não eu posso olhar isso aqui de olhar isso aqui eu ouvi isso aqui eu consigo recordar aquele núcleo imutável do meu ser embora ele possa ainda e isso é muito interessante porque não se trata de um processo conceitual se você perguntar para ele por exemplo é possível acontecer isso se você perguntar para ele mas esse núcleo é imutável ele fala eu não sei eu não sei o que ele é porque não se trata do sujeito ter uma doutrina metafísica para explicar o que ele está o que existe na consciência dele se trata de ter algum grau de realização metafísica ele pode falar sei lá que isso aí é metafísica e ele pode até tem até algum sentido em que até esse núcleo pode ser chamado mutável porque na medida em que é centro de um estado é ah tá nesse sentido ele é mutável porque aquele estado pode ser sábio então então não quer dizer que o sujeito pensa em termos genonianos ou em conformidade com uma doutrina metafísica de tipo dialético veja bem que a gente entenda que o gargão genoniano da linguagem é uma doutrina metafísica de tipo dialético ele pode ter uma doutrina metafísica de tipo teológico então ele pode ter um registro em termos doutrinais puramente teológico ele pode falar não é que Deus habita no centro Santa Tereza Santa Tereza de Ávila ele pode falar olha o seu ser a sua alma é como um castelo o mundo exterior é o que está fora do castelo e a sua alma é um castelo e daí lá no meio do castelo tem a sal do trono e no trono tem um rei que é Deus e ela não e eu sei disso o tempo todo então olha só a linguagem que ela está usando não é uma linguagem dialética é uma linguagem doutrinais dialética é uma linguagem teológica mas as coisas daquelas que ela está se referindo aqui é um grau de realização metafísica que ela obteve se pergunta se pergunta para Santa Tereza Santa Tereza a senhora entenda como que explique a metafísica uma rapaz não entende porra nenhuma de metafísica como assim a gente pergunta para os doutores eu não sei nada de metafísica então quer dizer os conceitos de uma doutrina metafísica ou correspondentes a uma doutrina metafísica não existiam na mente dela os conceitos de uma doutrina teológica e de uma doutrina místico-teológica esses conceitos existiam evidentemente é isso que ela usa é essa termos que ela usa certo mas como ela era uma pessoa que tinha realizado esse estado ela usa esses conceitos da teologia e da mística para significar graus de realização metafísica veja uma coisa que problematiza o problema da metafísica de que o que eu não vou falar olha só nem sempre a metafísica se expressou em termos que é de de dialética metafísica dialética metafísica é uma coisa rara tem um Ibn Arab tem um Shankara o próprio Guenon esses caras estão fazendo dialética metafísica dialética significa isso deixa eu tentar criar um discurso tá um discurso que corresponda na sua forma e nas imagens sugeridas das palavras diretamente a certos conhecimentos que eu tenho não quero que ele seja mediado por outras imagens a maior parte da metafísica que tem das doutrinas metafísicas que tem no ocidente ou no mundo islâmico são literalmente doutrinas religiosas ou teológicas ou morais que alguns sujeitos estão usando falam olha porque eles tem realização de estado metafísico realização metafísica eles estão usando de uma maneira transposta mas se perguntar para eles eu tenho uma dialética metafísica estudei René Guero estudei Shankara existindo aqui obviamente no contexto tradicional cristão ou moçulmano existem pessoas que fizeram dialética metafísica também mas a maior parte da metafísica não vem acompanhada de dialética metafísica porque a dialética no sentido que a gente está usando aqui é um instrumento que foi desenvolvido principalmente pelos filósofos platônicos depois aristotélicos e neoplatônicos para eles essa palavra a palavra dialética tem um sentido muito específico olha normalmente normalmente o discurso o discurso humano não é usado para por si mesmo naturalmente não tem não é usado com intenção abstrata e direta normalmente quando a gente fala de coisas abstratas normalmente as pessoas não falam de coisas abstratas então olha só se você perguntar para São Francisco de Assis eu não entendo alguma coisa de metafísica se você perguntar Santa Teresa de Águila Santa Teresa de Águila com mais total franqueza eu não entendo nada disso é bom é importante eu não entendo nada disso o que não quer dizer que ela não entende aí a palavra entender pode ser usada em dois sentidos você tem um discurso que corresponde conscientemente a isto e só a isso ou principalmente a isso não então seu discurso não é de tipo dialético então a a a provavelmente a primeira a a a a o primeiro ramo de conhecimento que tomou forma dialética foi a a geometria quer dizer os geômetros foram os primeiros a desenvolver o jargão especialmente os gregos um um jargão que não olha essas palavras esses termos elas existem para falar de geometria. E o nosso discurso só pode ser interpretado em sentido geométrico. Então, existe aqui uma paridade entre a forma verbal, gramatical, lógica e imaginal, imagética, do discurso e o assunto de que o cita está tratando. Por incrível que pareça, isso só veio a ser feito com o metabísico. A partir do René Guirão. René Guirão, o primeiro cita tentando fazer isso. Mas você não citou o Ibn Arabi e o Shankara, por exemplo? Sim, mas eles fizeram isso. De modo muito limitado para conversar com pessoas que também já tinham graus ou estados de realização metafísica ou que estavam em busca da realização desses estados. Então, olha só. Eles fizeram isso. Porque eles viram muitas vezes... Não, está confundindo uma coisa. Isso aí é só da moral. Ou é da religião. Está confundindo. Não é disso que eu estou falando. Deixa eu tentar explicar para você aqui o que eu quero dizer. Por exemplo, sei lá, a unidade divina. Eu estou falando de um outro negócio. Estou pegando essa palavra aqui. E daí a palavra unidade se torna também um vocabulário de metafísica. A palavra unidade a palavra ser ou realidade ou existência ou bojo elas se tornam o vocabulário parte do vocabulário metafísico em Ibn Arabi. Mas, normalmente, ele não está falando para o seguinte... Olha só. O que nunca aconteceu é o seguinte. Olha. Aqui tem um povo de gente que nem imagina que essas coisas existam. Nem imagina que existe algo imutável. Nem imagina que pode existir um núcleo em você que está além da sua consciência ordinária e do qual ela procede. Não tem nenhum... Não tem referência nenhuma. E quando não tem referência nenhuma, o assunto é zero. O assunto não existe. Então, é necessária uma maior articulação dialética da linguagem. Então, entenda que existem muitas coisas. Ibn Arabi. Não, eu vou ler Ibn Arabi porque aqui é da minha tradução islâmica. Eu vou ler São Bernardo Claraval ou Santo Agostinho ou São Máximo Confessor porque é da minha tradução. Você não vai entender porra nenhuma. Você não vai entender porra nenhuma. Primeiro, você não sabe ler. Sério, você não sabe ler. Você não sabe dizer por que realmente o Shakespeare é um gênio. Não sabe? Você pode até repetir. Tem alguma informação ali. Você não sabe. Você vai pegar um escritor contemporâneo. Você não sabe dizer se ele é um bom escritor ou se ele não é um escritor. Você não sabe porque você não sabe ler. Para começar, segundo, você não sabe por exemplo, que o sujeito ele está ao mesmo tempo ele pode estar falando de religião e de metafísica. Você não sabe quando ele está falando de uma coisa quando ele está falando da outra, quando ele está usando uma linguagem para falar da outra, a outra para explicar. porque normalmente os santos das religiões ocidentais usam a linguagem da religião para expressar a metafísica e a metafísica para retificar a interpretação da religião, da linguagem da religião. Isso quer dizer que esses dois modos de significação, esses dois tipos de significação das palavras estão intimamente articulados na literatura teológica, mística, espiritual dos santos dessas religiões. Sério, não? Outra coisa ainda que o pessoal que é, vamos dizer, metafísicos autênticos, eles por si não dão importância à dialetização da linguagem. isso não é algo importante para eles. Importante para eles é, não, o que que pessoas realizadas falaram? Ah, não, eu estava falando de sapatos, espera aí, deixa eu ouvir esse cara falar de sapatos. Esse outro aqui vai falar de religião, deixa eu ouvir ele falar de religião. Esse outro aqui vai falar de culinária, deixa eu ouvir ele falar de culinária. Por quê? Porque como a consciência desse sujeito está integrada com o imutável, ele fala dessas coisas de modo a articular, evidenciar, facilitar a inclusão na sua mente da consciência dessas realidades. Percebe? Isso é extremamente importante. Entender? Que eles não dão prioridade um autêntico metafísico, uma prioridade a uma expressão dialética da metafísica, a uma expressão que diz, não, eu quero ter um cutifado aqui, eu vou te contar a história da Ladí. Eu vou te contar a história do Reardur. Ou, aqui, até a nossa oração, tem uma oração sagrada aqui. Ele é indiferente a essas diversas formas de expressão. porque ele está interessado na realização metafísica. E ele sabe que a realização metafísica vem de duas coisas. A intuição intelectual e a recordação do lugar cognitivo em que se dá a intuição intelectual. Ele sabe que é isso que precipita essa realização. Então, ele realmente então, normalmente, se você vive numa sociedade tradicional ou numa cultura tradicional, uma cultura que é toda ou mais ou menos integralmente ela determinada segundo os princípios metafísicos, não é exatamente necessário desenvolver amplamente uma dialética metafísica. outra coisa ainda é que nesses povos tradicionais a dialética surge no domínio da filosofia da ciência natural e de pessoas que estão muito distantes das preocupações autenticamente metafísicas. e, portanto, as pessoas que tinham preocupação metafísica normalmente elas tinham assim, cara, não é por aí. É São Bernardo e Abelardo. Olha, eu gosto de você e eu não acho que você é tão herético que os outros falam, eu acho que tem só aqui um detalhezinho ou outro, eu sei que você não está fazendo isso de mal vontade, mas é o seguinte, o caminho para conhecer essas coisas não é esse aí. Essas coisas que você está falando você não vai conhecê-las e as pessoas não vão conhecê-las por essa técnica que você está tentando usar. Então, normalmente, tem uma certa, quando surgiram os ambientes que desenvolveram a arte da dialética, os meios intelectuais e humanos que desenvolveram a arte da dialética, normalmente eram meios desprovidos de conhecimento metafísico e de interesse pela realização metafísica. e, portanto, as pessoas que tinham algum grau de realização metafísica tinham, geralmente, desinteresse ou até alguma desdém. E, às vezes, até, dependendo do contexto real ou concreto, até hostilidade aos grupos que estavam desenvolvendo dialética. Então, esse é um problema histórico. é um problema histórico. Mas a situação mudou muito. A gente não vive numa... A gente não está na cristandade medieval ou antiga. A gente não está no mundo islâmico medieval. Sendo que o mundo islâmico medieval vai, pelo menos, até o século XVIII. É no século XVIII que ele começa a deixar de ser melhor. Vamos dizer, em termos intelectuais. mais acentuadamente no século XIX. Infelizmente, hoje, isso é um processo incrivelmente avançado e também é lamentável. Quase. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é que o pessoal... Olha só, como isso é um negócio muito novo, como a gente falou, olha, esse negócio de tentar fazer uma dialetização mais ou menos ampla, da metafísica. É um negócio que, para a gente, surge com o remédio nosso. Por quê? Porque a primeira... Eu vou falar disso aqui para pessoas que sequer concebem essas coisas ou coisas análogas. E elas não estão... Elas não estão... Elas não são possuidoras de um sistema de símbolos verbais, visuais, humanos, morais, sociais, que facilite a captação do que eu estou falando. Que sirva de base para a captação do que eu estou falando. Então, eu tenho que criar um outro. Um que é o quê? A linguística. Eu tenho que criar uma linguagem para falar disso. E, para criar uma linguagem, eu tenho que criar por meios dialéticos. Então, o pessoal também confunde muito. E isso aí, o Guedon tenta insistir muito em falar que ele não é um filósofo. E é um pouco ofensivo falar que os filósofos perenalistas... Se os filósofos perenalistas fossem o Olavo de Carvalho, ele dizia que é o seguinte, filósofo perenalista é o cu da tua mãe. Eles não eram o Olavo de Carvalho, então eles normalmente não falavam assim. Mas é isso que eles falariam se você chamasse ele de filósofo perenalista, por exemplo, filósofo perenalista é o cu da tua mãe. Existe algo de dialética e filosofia aqui por necessidade histórica contingente. O que nós estamos interessados em metafísica e em realização metafísica. O que eles estão interessados é isso aí, entendo. O que não quer dizer, olha só, ele não quer dizer que tudo que o sujeito fala é metafísica na forma, no próprio conteúdo do discurso. Não, ele é, olha só, ele é um ser humano. E se o ser humano pode ter a sua atenção, a sua consciência ligada aos princípios de maneira permanente e integral, ele não pode ter todas as modalidades dessa consciência operando em perfeita conformidade e simultânea universalidade com esse princípio. Entendeu? Ele não é um avatar. Entendeu? Então, aqui, olha, tudo que Jesus Cristo fala é normativo. quer dizer, a forma do hábito, as palavras escolhidas, a expressão verbal, a ordem do discurso, quer dizer, é por si mesmo um instrumento de reintegração metafísica. Ele é normativo em termos metafísicos. Quer dizer, nenhum santo tem esse estado e nenhum metafísico tem esse estado. também vamos entender que metafísico e santo são palavras que têm uma certa intersecção, mas não são sinônimos de maneira nenhuma. Entendeu? Então, isso quer dizer que as pessoas são capazes de expressões completamente infelizes e ineficazes do ponto de vista da expressão metafísica. Olha, essa palavra aqui é apenas uma hipótese filosófica, meu filho. a palavra é apenas isso. Eu sei que o ato na sua mente, talvez você seja um metafísico autêntrico, então talvez o ato na sua consciência para o lado da consciência está reintegrado, mas para o lado de cuspir aqui para fora, ele aparece como apenas um pensamento, uma dialética, uma filosofia. Então, isso quer dizer, existem filosofias perennialistas e os próprios autores tradicionais ou perennialistas são também filósofos perennialistas, mas você dizer que eles são fundamentalmente isso, é meio que falsear os seus próprios termos e o seu próprio objetivo e dificultar a percepção do assunto de que eles estão falando. você entenda que eles estão insistindo nisso daí? Não, 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 isso aqui não são filósofos, isso aqui é os princípios dos princípios metafísicos. Não é apenas o jeito que está lá de fora, não, isso é apenas uma vaidade pessoal para dizer que ele é especial, que ele tem conhecimento superior, isso aqui. Olha, você está sendo muito rápido em julgar as motivações psicológicas de uma pessoa que você não conhece, o que é sempre um sinal de imbecilidade. É um sinal de imbecilidade no sentido etimológico da palavra. Entendeu? Moleza da inteligência. Entendeu? Tá? Não está afiado que é mole. Entendeu? Não é que as pessoas não agem ou falam em conformidade ou até mesmo em função das suas motivações psicológicas ou das suas disposições psicológicas ou até da sua vaidade em uma disposição negativa. Não é isso, mas você atribuir a um autor isto como o teu sem ter entendido realmente o seu discurso. É assim, é imbecilidade por exemplo. Você não é capaz de julgar se aquilo de que ele fala é sequer uma possibilidade. Entendeu? Então, eles insistem muito disso. Para quê? Para tentar porque isso reforça a atenção o foco da atenção do leitor no assunto de que eles querem tratar. Que não é olha, aqui nós temos uma nova filosofia espiritual uma nova filosofia mística da unidade transcendente da religião. Olha, você não é nada disso. Você está pirou a datinha. Viajou. A outra coisa é que também você for ler outros autores da escola do PNLista é sério, o nome é idiota. Entenda que é o seguinte, olha só, eles não são clones. Eles não são clones um do outro. Então, você vê que, por exemplo, o René Guenau, ele, por sua própria formação, origem e disposição de tipologia, ele teve interesse em matemática, ocultismo, alquimia, organizações iniciáticas, como a maçonaria, coisas assim. Ele teve um interesse real por essas coisas. Então, grande parte do desenvolvimento da linguagem que ele vai desenvolver é partindo da linguagem usada por essas pessoas. você pega já o Shon, você vê que o Shon, não, ele tem muito mais interesse nas grandes religiões. Ah, como o budismo expressa a metafísica, como esta escultura hindu expressa a metafísica, ele tem muito mais interesse nas religiões. Um interesse que, um foco pessoal que o Guenau não tinha. Mas o próprio Guenau, ao ler o manuscrito do Unidade Trascendente, falou, isso aqui é brilhante, esse cara aqui é o cara que vai continuar esse negócio. Por quê? Porque ele está falando, ele está usando outros assuntos como ponto de partida para elaborar, para falar do que eu estou falando e elaborar, continuar enriquecendo e elaborando a linguagem própria para falar disso aqui. Então, é, 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 é outra coisa. Entendeu? Muito do pessoal, pessoal, que é do Uniano e do Uniano brigam com o outro porque eles não entenderam isso. Eles diziam que, olha, de onde vêm as imagens do que o sujeito faz? De que eles se utilizam? Entendi. tá certo. Eu, eu, eu tenho mais, mais perguntas, né, eu, também, seguindo um pouco o que o pessoal está perguntando, mas vamos, eu tenho mais, assim, para desenvolver um pouco, mas eu gostaria de fazer uma pausa agora para mostrar um pouco para o pessoal o, o box mesmo, os livros, a arte do box. assim eu respiro um pouco. Não, tranquilo. Eu vou, vou mostrar aqui, então, deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se entra. Eu não sei se está compartilhando. Deixa eu dar uma olhada no, no YouTube, só para poder começar a mostrar. deixa eu só falar, só para uma coisa aqui, só para uma coisa aqui. Pode falar. A suspensão da descrença, enfatizada pelo professor Olavo, já não seria um bom método para leitura inicial e proveitosa? Não. Olha só, a suspensão da descrença é indispensável para leitura de qualquer material de ordem superior. E ela é suficiente para obras literárias. ela é suficiente para obras que é o seguinte, olha, de antemão, você sabe que ela é ficção, ela está falando de coisas que não aconteceram. É óbvio que se eu vou ler uma tratada de Aristóteles, a suspensão da descrença tem que estar incluída ali. mas ela não é suficiente para entender a história. A suspensão da descrença, se o sujeito tem uma boa formação, ela é suficiente para entender uma obra literária, uma obra de ficção. Uma obra filosófica, ou científica, ou teológica, não é suficiente isso. Entendendo? Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha, você nunca vai se questionar, não, agora eu vou ler aqui, sei lá, o Senhor dos Anéis. Nunca vai ter uma pergunta na sua cabeça em nenhum momento, isso aqui aconteceu ou não? Isso existe ou não? Você já sabe que é o seguinte, olha, se o cara está falando de coisas que existem, ele está falando metaforicamente de coisas que existem, não das coisas que existem. O Frodo não existiu, não existe Hobbes. Existem seres humanos, mas o Aragorn não existiu. Então a questão da realidade não vai se impor de maneira literal. Mas existem tipos humanos, o Aragorn ou o Frodo podem representar tipos humanos relevantes, inconsistentes e reais? Claro que podem. mas a questão da realidade do texto. Não, enquanto você está lendo o Aristóteles, não, espera aí, as coisas reais, a realidade é do jeito que o Aristóteles está falando ou não? Isso vai ser um problema, lembra que isso vai ser um problema depois? tem gente que leu isso, mas é muito pouco, como a gente falou, é muito pouco, porque as pessoas que são capazes de ler esse tipo de coisa, já são, sempre foram em menor número. E as pessoas que no nosso tempo em número menor ainda? No nosso país, a proporção é menor ainda. Dessa proporção, se interessaram por ler esses autores, menor ainda. Então é um negócio infinitesimal, entendeu? Desculpa, vamos ver agora, ver o livro. Mas é que essa pergunta aqui me pegou. Não, está maravilhoso, mesmo porque eu estou tentando compartilhar a tela aqui, eu já tinha testado, já tinha funcionado e tal, mas agora não está indo, vamos ver, agora vai. Impressionante. Vou fazer mais uma tentativa aqui. Se eu preferir ensinar a ler, isso é o que o meu pai fazia, meu pai ensinava a ler qualquer conteúdo, não, eu aprendia a ler qualquer conteúdo. Obviamente, tem conteúdos particulares que podem exigir certos conhecimentos particulares adicionais ou específicos, certos técnicos específicos. Mas aprender a ler é um negócio muito universal, isso é o que o meu pai fazia, eu sou absolutamente incapaz de ensinar a ler. Absolutamente incapaz. Minha capacidade é zero. Zero. Eu sou capaz, isso eu sou. Se você está tentando ler uma coisa que eu li e entendi, eu sou capaz de te ajudar a ler. Mas eu realmente nem sei ensinar a ler. Esse problema de ensinar a ler num grau superior é um problema incrivelmente complicado. E é um problema ao qual eu nunca dediquei mais atenção do que eu mesmo precisava para o meu uso pessoal. Esse é um problema que meu pai passou décadas pensando nesse assunto. Como é que a gente entende o que você está dizendo? Gu, eu não vou conseguir compartilhar, então eu vou só falar um pouquinho sobre os livros que a gente tem no box, tá? O pessoal vai ter que ver depois no nosso site mesmo. Aliás, eu quero dizer isso, quer dizer, eu vi aqui, meio por cima também me disseram que deu algum problema nas compras aí. Quem não conseguiu comprar, uma vez que acabe a live, a gente vai conseguir mexer naquele site e vai voltar a funcionar. Então, quem não, se alguém, eu vi que alguns conseguiram comprar, outros não. Quem não conseguiu comprar agora durante a live, depois de um tempinho de acabar da live, a gente vai conseguir fazer a coisa voltar a funcionar. Essa é a primeira coisa. E, infelizmente mesmo, eu não vou conseguir mostrar para vocês esse box maravilhoso que foi, mais uma vez, feito pelo Vicente Pessoa, a capa dele, a capa do box, a capa dos livros. Eu vou dizer para vocês que, assim como o primeiro box era tudo vermelho, esse segundo é azul. E depois vocês vão ver lá e vão admirar esse trabalho maravilhoso que ele fez. Quanto aos livros, nós temos aí seis livros. O primeiro deles, eu vou falar mais ou menos numa ordem aqui que tem a ver com a temática. Então, assim, o primeiro livro é o Simbolismo da Cruz. Foi traduzido pelo Vitor Bruno, que também escreveu a apresentação. E o Vitor, ele é uma pessoa que está começando, vamos dizer, mas que já é um estudioso do Guénon, tem até um livro publicado sobre o assunto, ele traduziu esse livro, escreveu a apresentação desse livro e a apresentação da Grande Tríade. Mas o Simbolismo da Cruz é um desses livros em que o Guénon apresenta a metafísica de maneira dialética, e não só dialética, como até geométrica. Quer dizer, o livro é uma grande exposição de uma imagem com detalhes geométricos e matemáticos que o Guénon vai explicando para simbolizar a realidade, vamos dizer, da existência universal, a realidade do ser, vamos dizer assim. Então, esse aí é um livro, é o primeiro livro que a gente, do nosso boxe. O segundo é o Estados Múltiplos do Ser, que é um passo, é o livro seguinte do Guénon, depois do Simbolismo da Cruz, em que ele apresenta, vamos dizer, mais um aspecto dessa metafísica, só que já não usando simbolismo geométrico, mas ele faz uma espécie de argumento ontológico partindo da ideia de infinito. E tudo o que ela implica. Ele primeiro dá, vamos dizer, ele vai dizer, não é uma definição, mas ele explica o que ele quer dizer com o infinito. E a partir dessa ideia, ele vai demonstrar toda uma teoria dos estados múltiplos, que na verdade é uma teoria que mostra a continuidade absoluta do ser em diversas modalidades de existência. também é um livro de pura metafísica. A gente tem também a grande tríade, em que ele vai examinar de modo mais particular algum dado da tradição chinesa, que é a tríade de céu, terra e homem, e que também, portanto, é metafísico e se inscreve um pouco naquilo que o Gugu estava explicando aqui de essência e substância. E eu sei que hoje tem bastante gente que está começando a estudar essa tradição chinesa. O Gugu até participou de uma live com o Bartel faz pouco tempo. E esse livro certamente vai ser um acréscimo, diria, necessário para quem quiser se aprofundar nisso aí. Depois nós temos aí o erro espírita, que como a gente disse aqui, não só uma crítica do espiritismo, como também o livro em que o Guénon vai falar mais extensamente sobre a ideia de reencarnação, sobre a origem dessa ideia na sua forma moderna e sobre o que ela pode ter significado, o que ela realmente significou entre os povos ou as tradições que a mencionam, ou que mencionam coisas parecidas, que ele chama de transgrigação e metempsicose, como é o caso do budismo, do hinduísmo e da tradição platônica, pitagórica, antiga, do ocidente. Então ele vai fazer, vai colocar os pingos nos isa em relação a essa ideia, mostrando que não existe reencarnação no sentido pessoal. Pensa, quer dizer, eu morro hoje e amanhã nasce outra pessoa que sou eu. Hoje você é o fulano, amanhã você é o beltrano. Você é o beltrano. Então, assim, ele mostra isso e ele fala muito sobre estados póstumos do ser humano. Ele dá informações preciosas nesse livro que não dá em mais nenhum sobre o que pode acontecer com o ser humano depois da morte. E ele vai falar muito também sobre as possibilidades do estado sutil do ser humano e sobre fenômenos como feitiçaria, magia e outras coisas desse tipo. Então, também ele vai, o Erro Espírita é um livro grande em que ele vai se estender bastante sobre essas coisas e dar bastante princípios que podem nos auxiliar a entender melhor esses fenômenos e a pensá-los de maneira correta. A gente tem também o esoterismo de Dante que é incrível também que ele vai mostrar de que maneira que o Dante na sua Divina Comédia fala de metafísica, de doutrina. De metafísica, já. E de onde que ele foi tirar, também foi buscar aqueles dados e tudo isso para mostrar que essa doutrina estava presente na Idade Média Cristã e até de maneiras que vão um pouco além da linguagem teológica. O Hugo falou que a linguagem teológica é um dos meios de expressão possíveis da metafísica, mas não é o único. E uma das coisas que o Guenon quer mostrar com esse livro do esoterismo de Dante é que existia e já existiam no Ocidente expressões da metafísica que não usavam necessariamente uma linguagem teológica. isso aí é uma coisa que também tem a ver com a alquimia de que a gente lançou um livro falando sobre isso também, que também tem expressões que não se reduzem à linguagem religiosa. e por último nós temos a autoridade espiritual e o poder temporal que é um estudo sobre essas duas sobre as funções das duas caças superiores dos brâmanes e dos chakras quer dizer as funções e as realidades e as relações possíveis entre elas. Fala no... importantíssimo importantíssimo para tentar captar outras mentalidades que não a baixam e conseguir imaginar aqueles tipos humanos. Isso é importantíssimo. Tem livro que dizem ah não, eu quero só uma metafísica. Não, meu filho, mas olha aqui, aprende primeiro a ver que tem esses tipos humanos aqui e os seus papéis na sociedade legítimos na sociedade. E isso aí quebra um monte... Olha só, não é só conceito, principalmente erros. Mas o importante é que isso aí muda, como a gente falou, as imagens que as palavras envolvem. e esse aí eu considero muito importante porque hoje em dia é o seguinte, olha, todo mundo que teve alguma educação, foi para a escola, é mais baixa do que precisa ser. não mais fruto do que precisa ser. Quer dizer, todo mundo se revestiu das casas mais baixas. Então, tem um certo domínio na sua imaginação, na sua psicologia, na sua preferência. da sua cosmovisão. Que se tornou Weiser e Júlio. Mesmo que você substancialmente, vamos dizer, que o núcleo da sua personalidade, seja Chakra ou Brahman, ele estava como que aprisionado num invólucro marginal sentimental a Júlio e o Weiser. Entendeu? E a não existe nada que limpa como essa expressão acho que do João. Acho que ele tirou do hinduismo, mas não há nada que limpa melhor do que uma água melhor do que o conhecimento. Sim. Isso quer dizer que para você, se esse é o seu caso, quer dizer, você pertence no núcleo do seu ser, na parte mais interior da sua psicologia, há uma casa superior. e você está aprisionado nessa camisa de força abaixo, isso é uma situação perigosa para você. Porque em algum momento da sua vida é possível você gerar uma tensão que te obrigue a sair dessa camisa de força. E se você não tem os conceitos adequados para entender as diferenças entre as camisas, você vai formar um conceito muito inadequado sobre você e sobre a humanidade. isso é perigoso. Isso é um estado de perigo em que todos nós nos encontramos. O Platão fala na República, na República ele fala não, tem os homens de ouro, os homens de prata, e ele fala a mente dos homens de ouro, as qualidades dos homens de ouro são as mais fáceis de serem dissolvidas ou corrompidas. Ou neutralizados. Muito bom, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo de acontecer. Tanto que uma das grandes preocupações dele é isso, é possível fazer uma sociedade em que a gente pode preservar essas mentalidades e tirar o melhor proveito humano possível dê-las. Entenda que esse estado em que o sujeito se encontra. Por mais forte que sejam as tendências brancas, ele tem que entender que desde antes do seu nascimento começou a se formar um casulo, vai, para preparar a sua existência, para cercar a sua existência. e isso, isso, olha só, é análogo, análogo, embora em uma ordem mais contingente, ao sujeito que é um chandala. e isso pode destruir uma mente humana, pode destruir uma alma humana, a atenção entre essas duas coisas pode destruir uma alma humana, inviabilizar uma vida que seria preciosa, preciosa. Então, eu acho que esse é um livro de suma importância, não somente, não principalmente nas aplicações sociais, porque ele vai, obviamente, falar da ordem social, mas para você entender as tipologias. Sim. Tem algum comentário, Gus, sobre os outros livros da série? Sobre os outros? Bom, os dois primeiros são principalmente metafísicos, esse aí é assim, ó, ele já está entrando no miúdo do assunto, esses são os que mais exigem, mais exigem que você tenha lido, pelo menos os livros do Fox anterior, e que você tenha lido eles de maneira pelo menos suficiente. E ler de maneira suficiente é, como ele falou, olha, eu entendi o sentido do que ele falou, eu entendi algum discurso e tenho alguma razão para suspeitar que talvez as coisas sejam assim mesmo, ou pelo menos em parte assim. Veja que isso não tem ligação com o que você pensa a respeito do que você vê. A gente está falando aqui de operações na alma humana que são prévias ao pensamento. no sentido próprio estrito da palavra pensamento. Obviamente, para entender, você tem que pensar um pouco para ler, você tem que pensar um pouco, mas não muito, essa é a verdade. Um dos problemas das pessoas, uma das dificuldades para aprender a ler verdadeiramente é que você começa a pensar demais antes de avançar no texto. Isso é um obstáculo para a leitura. Aprender a ler implica aprender a ter uma certa mão de ferro sobre o seu pensamento, sobre o curso dos pensamentos. Eu nunca li Vulcanelli, então eu não acho nada. Eu também não li. mas o pessoal que estuda arquitetura cita muito ele, porque ele estudou, ele falou um pouco sobre a construção das catedrais, sobre certos detalhes dessa construção e que são muito interessantes, quer dizer, não é uma coisa desprovida de sentido. Mas eu não posso dar uma opinião. Não tenho opinião de sentido mesmo. é que o Guénon não gostava dele, porque o Guénon também tinha padrões muito elevados, vamos dizer assim, acerca do tipo de conhecimento que a pessoa tinha. do Jean Moella eu vi alguns artigos, nunca li nenhum livro. Ele escreveu livros? Só alguns artigos. É que sim, né? Enfim, então é isso, eu acho que infelizmente não consegui apresentar, mas tudo bem, vocês vão ver aí, o box está maravilhoso, a gente vai publicar também na nossa página do Instagram, no Facebook, as fotos dos livros e tudo. Então, só lembrando, que quem comprar hoje, as primeiras 300, não só hoje, as primeiras 300 pessoas que compraram, elas vão levar o box de 399 por 299, quer dizer, é um baita desconto, e comprando os dois boxes, o pessoal vai ter 200 reais de desconto, né? Então, está valendo muito a pena, lembrando também que o pessoal vai levar como bônus as aulas do Gugu e algumas aulas que eu vou dar também e disponibilizar em dezembro, e lembrando que o segundo box é pré-venda, tá, pessoal? Então, vocês vão receber comprando hoje ou comprando amanhã, vocês vão receber em dezembro, tá? Mas vocês vão pagar 25% mais barato do compro e hoje. Né? Então, assim... 25%! Exatamente. E aí, você... O preço é quanto é caro? É claro, é muito, né? A gente, a promoção é muito, muito grande, não é... não é brincadeira. E o pessoal também pode estar comprando agora depois pra receber de presente de Natal ou pra dar como presente de Natal também, né? E, lembrando também por fim, né, que terça-feira, se Deus quiser, a gente vai ter outra live aí só sobre o erro espírita pra tratar especificamente dessas questões sobre estado sutil, sobre estados póstumos, coisas que interessam muito o pessoal hoje e que estão aí, encontram bastante explicação nesse livro. Tá? O Gu, eu queria perguntar pra você uma coisa, quer dizer, você falou aí bastante claramente sobre a realização metafísica, que nada tem a ver com um discurso, né, ou com uma atividade mental, pelo contrário, ela consiste numa identificação da consciência com o núcleo do ser, do ser, no caso, ser humano, né, com o núcleo perpétuo, aquele núcleo imutável do ser humano, de tal maneira que tudo o que ele vê, tudo o que ele percebe, ou tudo o que, vamos dizer, recai sobre sua consciência é remetido de volta àquele núcleo. Quer dizer, é, na verdade, um estado supramental, né, ele não, as atividades da mente, elas são apenas parte do que passa nessa tela da consciência e elas também são remetidas de volta para esse estado que está muito acima da mente, né, então, sendo isso a realização metafísica e sendo essa, na verdade, a finalidade mesma, não só da doutrina metafísica, mas, em geral, mas, em particular, dos próprios escritos do Guénon, quer dizer, muito longe de ter uma finalidade política, como alguns dizem, ou mesmo religiosa, o que ele queria, que a gente percebe nitidamente, é que ele queria redirecionar as pessoas para essa busca e para essa realização. Agora, tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, que ele fala que o único meio indispensável para essa realização metafísica é o conhecimento da doutrina. Então, eu queria que você explicasse de que maneira isso, primeiro, se isso é assim mesmo, na sua opinião, e, segundo, de que maneira isso funciona, e se ele está se referindo a esse tipo de doutrina dialética, como você disse, ou qualquer tipo de doutrina metafísica, seja teológica ou de outras bases simbólicas. Olha só, qualquer doutrina suficientemente adequada e integral que referencia também de maneira adequada e suficientemente integral a existência de um princípio absoluto e incondicionado ao qual se reduzem todas as coisas. É por isso que uma doutrina religiosa do tipo da doutrina religiosa do judaísmo, do cristiano e do islam pode servir de jargão ou linguagem para falar para a concentração metafísica. É simplesmente por isso, porque essa doutrina precisa ser suficientemente integral. E o primeiro fator que determina a sua adequação e integralidade é ela referenciar um princípio absoluto e incondicional do qual verificam todas as coisas. A realidade é infinita. Não sei. Essa é a primeira coisa. Eu concordo com ele absolutamente. Literalmente, ele está falando da verdade quando ele fala que a única coisa necessária é a consciência da doutrina e a permanente atenção nela. Com ressalvas. Por quê? Porque aqui ele está falando como matemático. Quer dizer, ele está falando em abstrato. A única coisa, a única coisa que é por si mesma uma precondição ou por si mesma uma disposição para a radiação metafísica é isso. O que não quer dizer que isso seja possível sem fazer uso de inúmeros outros instrumentos? Isso é um ponto importante. Porque tem um monte de coisas que você pode precisar fazer para poder fazer isso. Porque assim, tá bom, entendi o discurso. Olha só. aqui, há constante atenção e concentração na doutrina, no conhecimento doutrinal, na preparação teórica da metafísica. Tá bom, como é que faz isso aí? O que é isso aí? Como um ato real, como uma atividade real? É ficar pensando em metafísica? Absolutamente não é disso que ele está falando. Mas, tá vendo? Aí, o escritor é um indivíduo humano. Aí, ele não está levando em conta a mentalidade, a diferença de mentalidades. Ele está falando como se todo mundo fosse um perfeito matemático, em termos de tipo hoje é mental, todo mundo é Brahman e um talento matemático. Fala assim, que o sujeito vai conseguir fazer. Sabe por que o sujeito vai conseguir fazer? Porque existe uma analogia muito fácil com a matemática. Normalmente, o conhecimento matemático avança pelo sujeito fazer isso. Entendeu? Ele tem um monte de análise, princípios já estabelecidos teoreticamente na mente dele e problemas não resolvidos. E daí, ele fica olhando para aquilo. Às vezes, ele imagina uma linha de demonstração. Ele fica olhando. Normalmente, o matemático faz isso. E o sujeito de índole matemática é o sujeito que facilmente faz isso. E isso é um exercício contemplativo. ele está certo que essa é a única da parte da consciência humana que essa é a única atividade que realmente é capaz de abrir a porta para isso que se chama credibilização metafísica. Isso aí é o bater da porta. que fala do evangelho que fica batendo na porta. É isso aí que ele está falando. Só que, de fato, de fato, mesmo uma pessoa com a mentalidade mais favorável para a metafísica pode ter uma mentalidade incrivelmente desfavorável para a matemática. Pode ter uma mentalidade poética, pode ter uma mentalidade de todos os tipos. Entendeu? E, normalmente, os seres humanos não vêm em tipos profissionais, eles não nascem em tipos profissionais tão bem definidos. Mesmo que seja totalmente de uma casta, não quer dizer que ele tenha uma índole específica para a matemática ou para a poesia ou para a dança e etc. Então, ele está falando muito em abstrato. O princípio está certo. Isso acontece muito com o Venom. Muito, muito. Esse princípio está certo, mas a expressão foi infeliz. Aqui, você não foi um grande escritor. Você foi um bom metafísico, mas não foi tão bom escritor. Porque deu a entender uma coisa que uma boa parte dos seus leitores não vão entender. Alguém fez uma pergunta aqui agora há pouco se a luz é uma substância? E essa é uma pergunta que eu tenho uma opinião bastante consolidada sobre ela. Sabe por quê? Porque mais de uma década atrás, eu e o Rafael de Paula nos sentamos e conversamos sobre esse assunto. E essa questão ficou... Nós demos início a uma investigação sobre essa questão. E nove anos depois, eu cheguei a uma conclusão, que é a minha conclusão presente. E que é não, a luz não é uma substância. Tá? Não. Não, 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 não. Mas, peraí, a substância é no sentido aristotélico. Aristotélico. Sim, no sentido aristotélico. não é uma coisa como um cavalo ou uma pedra ou um planeta. Não, não é uma substância. No sentido de que ela não seria substrato de acidentes. Ou seja, ela... Ela não é substrato dela, então, não são acidentes. Ela não é substrato de acidentes. Então, eu acredito que a luz é a coisa que eu diria mais próxima se você quer pensar em termos de categoria aristotélica. A luz é uma ação do emissor e uma paixão do receptor. Então, você tem um negócio que não, que é o cospefótons, que é uma lanterna. O que é a luz? A luz é uma ação dessa lanterna. Ação no sentido da categoria aristotélica, não no sentido de ação humana. Não é produto de uma vontade. Ela é uma ação. Porque a luz transita de um momento para o outro. Como a ação transita de um momento para o outro. E ela é recebida causando um efeito determinado no nosso. Então, ela é uma ação e ela é uma ação mediada. Mediada pelo campo eletromagnético. Agora, o campo eletromagnético pode ser seja uma substância no sentido aristotérico, não no sentido da física moderna, que não é composto em muitos elementos, não tem massa, não tem massa, ou uma propriedade de alguma substância, vamos dizer, mais ou menos sutil, não no sentido guenoriano da palavra sutil, mas no sentido geral dessa palavra. Eu acredito, deixa eu me dizer assim, no que você acredita, mas já estou muito longe de ter uma opinião determinada. Eu acredito que o fenômeno da luz, porque ele é mediado pelo campo eletromagnético. Eu acho que está acredito o campo eletromagnético. Ela é, por si mesmo, uma propriedade de um negócio que eu chamo de lugar fundamental. Isso é uma coisa de teoria física, física no sentido tradicional, da palavra, como Aristóteles, que é um conceito que eu acabei desenvolvendo para responder a essa questão da luz. Como eu falei, demorou nove anos para ter uma... Depois de um avião eu acho que é isso aqui. O lugar fundamental é o seguinte, olha só, um corpo, vamos esquecer uma coisa que a gente, as coisas que a gente não sabe se são substâncias corpóreas, vamos pensar as coisas que a gente sabe que são substâncias corpóreas. Então, por exemplo, o meu corpo, essa cadeira, o planeta, o ar, essas coisas são substâncias corpóreas. Ora, a característica, uma das características da substância corpórea é o movimento local. O movimento local é sempre possível para elas. E você pode até, muito provavelmente, você vai ter que dizer que a mobilidade local é uma característica essencial da substância corpórea. Pelo menos ela é universal em todas as substâncias corpóreas que a gente conhece. E todas as que a gente pode conceber ou imaginar por extensão das que a gente realmente conhece. Então, eu queria te dizer que um corpo é uma substância móvel é simplesmente uma abstração, uma universalização. Eu não acredito que seja uma hipótese definitória. Acho que é uma definição por essência essencial. e agora, se um corpo é essencialmente móvel, a existência de um corpo, a existência real de um corpo, implica na existência real de um lugar para onde ele possa se mover. porque uma coisa não pode ser móvel se não há para onde ela pode se mover. Seria a mesma coisa que eu quis dizer que, olha, as coisas podem mudar de cor, mas só existe uma cor. se só existisse uma cor, como é que ela poderia mudar de cor? Não é possível. Ela pode mudar de cor porque existem diversas coisas. Então, se um corpo é essencialmente móvel, ele só pode ser essencialmente móvel porque tem algum lugar que não é o lugar que ele ocupa. então tem que existir algum tipo de entidade natural no mundo corpóreo que não chega a ser um corpo, mas que tem existência natural. Essa coisa, Gelo, ela tem uma matéria comum aos corpos. Matéria nos sentidores totélicos. Então, o lugar e o corpo são feitos da mesma matéria. O corpo é simplesmente um grau maior de determinação do lugar. Então, imagina assim, olha só, aí, a explicação disso é bastante complexa. Demandaria várias aulas para explicar isso aí. Como eu falei, é um negócio que demorou nove anos para pensar. em toda ordem real. E isso é um ponto interessante, uma ligação interessante com a grande experiência. Toda ordem real que constitua realmente uma unidade ordenada de existência do ser. Então, por exemplo, a existência corpórea. Existe uma coisa que é a ordem corpórea. porque ela é uma ordem. Não, existem graus de determinação diferentes e entre diferentes nessa... Não é uma, só uma substância. Toda a ordem natural, real, existe no mínimo três graus de organização. Isso é um dado lá, está lá no livro das causas. Então, existe a mínima organização, a máxima organização e a organização intermediária. Então, entenda que a matéria, no sentido do que eu falo, a matéria do mundo corpóreo, entenda, eu sei que eu estou falando matéria, mas eu estou pensando átomos. E não é disso que eu estou falando. Átomos já são corpos. Eles não são matéria do mundo corpóreo. Eles já são corpos. A matéria do mundo corpóreo consiste no grau mínimo de organização do estado corpóreo. Os corpos consistem no grau máximo de organização do mundo corpóreo enquanto tal, enquanto puramente corpóreo. E o lugar é o estado intermediário de organização. É aquilo que, olha, para ser corpo precisa primeiro ser lugar. e quando eu digo primeiro não quer dizer no tempo, mas por derivação lógica. Ele precisa possuir essa determinação. E eu acredito que uma das propriedades que pode não ser uma propriedade necessária do lugar fundamental são as disposições eletromagnéticas. Quer dizer, a possibilidade de servir de meio para essa ação do corpo luminoso. mas a luz seria um corpo então? Não. A luz é uma ação dos corpos. Uma ação, é. A ação do corpo luminoso, tá? Ela é a ação do corpo luminoso e porque ela é a ação do corpo luminoso, ela pode ser um efeito acidental do lugar. Isso quer dizer que, olha só, tudo aquilo que é causado por uma causa essencial regularmente pode acidentalmente ser causado por uma causa acidental que seja constituída da mesma matéria que a causa essencial. E é por isso, isso explicaria certos fenômenos da física quântica. Porque no vácuo podem surgir fótons sem existir um emissor de fótons. Você entendeu? E o processo é análogo. Análogo ao seguinte, olha só. Você pode, o seu braço pode se deslocar por um ato da sua vontade ou por um espaço. se você pegar mecanicamente ou geometricamente o movimento é o mesmo. Entendeu? O mesmo. Não, você levantou o braço ou você deu um choque e o seu braço se mexeu. Então, vamos pegar essa, fazer a analogia. Imagina que o movimento do braço é a luz. Porque o movimento do braço é uma ação do braço. É uma ação sua. Então, ele pode ser uma ação sua ou uma disposição acidental da vitalidade que anima o seu braço. Quando você não está mexendo o seu braço, ele não está morto. Ele está vivo. Ele precisa estar vivo para você poder movê-lo com a sua vontade. Mas, porque ele está vivo, ele é capaz de ser movido acidentalmente por um espaço. Então, a luz, ela é naturalmente e essencialmente uma ação do corpo luminoso. Mas, ela pode ser um efeito acidental do lugar. Então, pode surgir luz por espasmos do que os físicos chamam de vácuo ou quântico. e isso é um fato que é bem conhecido da física. Não, de vez em quando, o que é? Fótons e elétrons de vez em quando aparecem do nada. E não é exatamente do nada porque existia um vácuo ou quântico indeterminado que causa acidentalmente aquilo que corpos luminosos ou corpos com carga elétrica podem causar essencialmente. do mesmo jeito que a vitalidade no seu braço. Então, a vitalidade é como o lugar da sua ação. É uma condição material para a ação. Ela é uma condição material para a ação. Como essa condição material? Ela não é apenas possibilidade. Não, ela é uma virtualidade para a ação. Então, ela tem potência ativa por si mesma, só que essa potência ativa não está ordenada. então normalmente ela se neutraliza. Então, ela repousa nela mesma numa flutuação. Mas, de vez em quando, essa flutuação apareceu. Olha, o braço se mexeu sozinho ou ele ficou impedido de se mexer. Certo? Então, lá está o espaço vazio e, de vez em quando, ele engole o fóton. Ele sumiu, perdemos. Desfez. ou, de vez em quando, ele cospe um fóton também do nada, quer dizer, por um processo de causalidade acidental. E é uma possibilidade dele porque ele é uma virtualidade para que exista corpo luminoso. porque, como a gente falou, o corpo luminoso ocupa algum lugar. Ele é lugar também. Ele tem extensão, necessariamente. Então, ele também é um lugar, vamos dizer, coagulado. esse é um assunto no qual um dia eu gostaria de dar umas aulas sobre, não, olha, certos conceitos da física moderna que parecem enigmáticos, mas, não, olha, é possível que seja isso, isso e isso. Para a maior parte deles, normalmente, eu tenho dois ou três alternativas possíveis, porque a ciência física moderna, ela é, por definição, um preciso, você só tem hipótese, você não tem certeza de ser cadernal. Porque não se trata de um estudo da natureza tal como foi planejado ou intencionado por Aristóteles. Não, as possibilidades de mudança, de mutabilidade e mutabilidade, não se trata do estudo universal da mutabilidade, mas se trata do estudo da mutabilidade tal como ela existe no nosso universo propóreo. Entendeu? E do estudo da possibilidade de mutabilidade, você não pode inferir o nosso universo. É um salto muito grande. É um salto da potência poluada. Entendeu? Então, a existência corporal só pode ser estudada hipoteticamente. Por isso que a ciência natural moderna é tão eficaz. Porque eles passaram a tratar o mundo natural num certo sentido como ele deve ser tratado. Você não pode por inferência racional deduzir a existência do nosso universo tal como ele é. Você só pode observar como ele é e criar hipóteses generalizadoras. está certo, é verdade. Simplesmente a maior parte dos povos antigos não tiveram muito interesse em estender esse tipo de estudo. mas ele é legítimo por causa disso. Quer dizer, há legitimidade desse tipo de estudo por causa disso. o único jeito de conhecer as coisas tais como se apresentam mesmo no mundo corpóreo. É isso que você quer dizer? Tais como se apresentam. Porque o mundo corpóreo tal como ele existe não precisa isso. Não é um ente necessário. Ele é contingente. Isso quer dizer que se eu tentar explicar como ele é eu tenho que eu tenho que sair fora dele. Eu tenho que estudar coisas fora dele. Mas aí quando eu saio fora dele eu não entendo como ele é. Eu entendo como os mundos corpóreos podem ser. Existe um tipo de estudo que é o vamos dizer o aristotélico como os mundos corpóreos podem ser. E existe um outro como esse aqui é. É óbvio que esse segundo tipo de estudo se veria muito enriquecido quando acompanhava o estudo de como as coisas podem ser. Certo. Porque por exemplo coisas que nem não é a teoria do multiverso já teria se a gente soubesse a ordem corpórea o conjunto de possibilidades que a ordem corpórea já descartaria a ideia de não tem infinitos multiversos corpóreos que são perfeitamente iguais ao nosso e só são concretamente diferentes. Você está louco. Isso é uma impossibilidade total. Isso é mais impossível que reencarnação que já é impossível. Porque isso aí é o seguinte você já está infinitamente reencarnado agora. Infinitamente. Infinitamente. Exatamente. Essa é a loucura total. Essas aí são coisas que seriam descartadas imediatamente e você não desperdiçaria a sua inteligência com hipóteses que olha se o estudo das coisas avançar as pessoas vão descartar simplesmente. Sim. O Hugo, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. Esse lugar fundamental que você fala teria alguma relação com o elemento éter ou não tem a ver com isso aí? Olha, essa é uma pergunta que eu não estou preparado para responder. Eu tenho refletido muito sobre ela. Mas eu não estou preparado para responder. porque eu não acho que é exatamente isso. Mas eu acho que isso é uma coisa problemática, um obstáculo para o abanço do negócio. porque, olha só, na prática, na prática, a física moderna já admite a existência do lugar fundamental para não dar o nome às coisas, para não dar o nome aos dois. Quando os físicos falam, não, é a geometria do espaço que modifica como as coisas se movem, como os corpos se movem. Geometria significa um monte de conceito na minha cabeça. Geometria não tem agência física. Eu estou falando que existe uma coisa que você está denominando geometria que tem agência física ou agência natural. Então, não é um índice geométrico, é um índice natural. Um índice geométrico é uma abstração, não é uma coisa. Você não pode bater na cabeça de ninguém com um triângulo. Entendeu? Mas você pode bater na cabeça de alguém com uma coisa triangular. mas um triângulo nunca machucou ninguém. Estou perfeitamente inocente. Por quê? Porque ele é apenas do conceito abstrato. A geometria do espaço é apenas do conceito abstrato. Como é que ela pode ter alguma agência física? Então, é assim, é que na física não deve ser esquizofrenia. entendeu? É óbvio que a geometria do espaço que curva, sei lá, o movimento da luz ou o movimento dos ácidos, está falando que a geometria do espaço é um índice natural com agência natural. E se ela não é um corpo e nem é matéria-prima, ela tem que ser essa realidade intermediária. Intermediária, exatamente. Ela tem que ter algumas propriedades que são análogas ao corpo, entendeu? mas carecer de outras que são necessárias aos órgãos. Bom, vamos pensar em organizar umas aulas, então, porque isso aí é fascinante. Acho que seria bem interessante, acho que seria bem interessante isso aí. Porque física é um assunto interessante. Física é um assunto interessante. tem bastante comentários aqui do povo sobre atomismo também, porque o Guenon é anti-atomista, né? Eu também. Presta atenção. Primeira coisa, primeiro, eu tiro no pé o nome da coisa. Você chama de indivisível um negócio que você jamais quer dividir. Você já dói por isso. e o que ele quer dizer quando ele é contra o atomismo ao mesmo tempo que eu sou contra o atomismo. Não, olha, a matéria do mundo corporal é indefinidamente divisível. Isso quer dizer, não existe um corpo fundamental indivisível. claro que existe um limite técnico de divisão. Você pode ir até um certo ponto. Não existe, resumindo, não existe partícula fundamental. Uma coisa é uma partícula fundamental relativamente. A gente não consegue dividir e a gente não tem nenhum motivo teoretico, matemático para acreditar que existe uma divisão além dessa. é só isso. Agora, nenhum corpo formalmente determinado é indefinidamente divisível. Isso também é um dado de, vamos dizer, cosmologia tradicional. Quer dizer, se você vai dividindo as coisas, elas vão mudar de substância. Você vai corromper a substância em algum ponto e ela vai se tornar o outro para cura. você vai dividindo a água, dividindo a água, chegou uma hora agora. Você dividiu agora e não é mais água. Mas também eu desacredito absolutamente no lado do mesmo. Não, tem um negócio aqui que é por si mesmo intrinsecamente sua matéria é indissolúvel, indivisível. Não, não. A coisa pode ser indivisível. Quer dizer, se você dividir, ela é destruída. Mas a matéria, não. Indivisibilidade não é uma determinação da matéria. É o contrário. Indivisibilidade é uma determinação da água. da matéria do mundo corpóreo, matéria próxima do mundo corpóreo. bom, nós estamos aí chegando nas quatro horas de live. O Gu, acabei de ser informado aqui também que as vendas no site já estão ok, tá, pessoal? Aí, gente, aproveita. aproveita aí que já parece que já foi resolvido o problema e o pessoal pode comprar. Quem não estava conseguindo, porque alguns conseguiram, né? Quem não estava conseguindo pode comprar lá e aproveitar as promoções, tá bom? e vamos deixar aqui também avisado também com vocês que terça-feira, então, às 20 horas, a gente tem uma nova live aí sobre o erro espírita pra gente tratar de seres sutis, aquelas coisas que o pessoal gosta bastante. e... É, macumba e tal, né? Magia, feitiçaria, essas coisas assim. A turma gosta, então, a gente... Vamos falar um pouco disso também, se Deus quiser. Olha só, eu já vi que falei muitas das dificuldades de ler a obra, mas eu considero a obra do Ferdinand indispensável. Só calcionei. Se você tem alguma inteligência, o que você quer ter, eu acho que é uma obra indispensável. absolutamente indispensável. Por quê? Porque, como a gente falou, referir-se, ter na sua consciência uma referência suficientemente adequada do absoluto é uma exigência da condição humana. Eu acho que é uma exigência da condição humana. Eu acho que é assim, não, você não pode ter uma vida normal sem isso aí. de ela. E, às vezes, você tem que ir na raiz dos problemas. Às vezes, pode ser suficiente. Ah, não, eu tenho aqui a minha fé, a minha religião e tal, acredito em Deus e tal. Não, pode ser. Pode ser que seja suficiente. Mas eu acho que, olha só, nenhuma, nenhuma sociedade, entenda bem, nenhuma sociedade pode existir sem uma elite mais consciente. Nenhuma. perfeito. Nenhuma. Então, e quando eu digo sociedade, quer dizer que nenhum grupo humano também. Quer dizer que os membros da sua religião não podem realmente existir como sociedade sem degenerar se não existir entre eles um número suficiente de pessoas que, ao menos, concebem os princípios metafísicos. Mesmo que não os tenham realizado, mas ao menos os concebidos. Então, entenda isso. Não, a minha religião aqui ela vai sobreviver Deus prometeu. Deus não prometeu nada para você. Seria uma obrigação coletiva. Uma obrigação coletiva. Uma obrigação coletiva. Algumas pessoas na comunidade precisam se dedicar a esse tipo de estudo e de busca. De busca. Exatamente. Algumas pessoas precisam se dedicar. E só tem um jeito de você saber se você é uma delas. Você tem que tentar. E, mais ainda, eu sei que você acha que você não é ou que você não deve porque você sente as coisas como um margem. Você ainda não? Então, você sente que só a interação do homem com a matéria, com o mundo corpóreo é o que há de fundamental na vida humana. Fica bem, não estou falando que um Weiss é um materialista ou um desonesto. É um imoral. Mas, na prática, ele só acredita na interação do homem com o mundo corpóreo. Claro que, se ele for religioso, ele não. Essa interação tem que ser moldada e limitada e orientada pela piedade. Então, você não vai cometer fraude, você não vai roubar, você não vai matar. Ele acredita nessas coisas. Mas, acredita que a vida humana é fundamentalmente isso. O que você faz com as coisas e o que as coisas fazem com você. de maneira que eles são até meio que incapazes de pensar, não, o que é esse negócio de metafísica e qual o efeito prático disso daí? Para que serve isso aí? Para que serve? Não serve para nada a gente pensar. Não serve. tem coisas que não têm utilidade, mas elas é que dão utilidade para as outras coisas que têm utilidade. De certo modo, esse núcleo permanente do nosso ser, ele é uma coisa que no nosso estado normal de consciência não aparece para nós. Ele não aparece para nós? Ele não aparece, mas é ele que dá realidade para toda essa existência aqui da mutabilidade. Sim, ele normalmente não aparece destacado ou diferenciado dos outros conteúdos da percepção ou da consciência. Mas ele aparece subjacente nela. Sim. Ele realmente aparece, quer dizer, tem um sentido que ele não aparece e tem outro sentido que ele não. Ele aparece o tempo todo, mas ele é como o ar que a gente respira. normalmente você não está pensando nisso. Normalmente você não está percebendo ele separado ou outra coisa. Ele aparece indiferenciado das outras coisas todas. Isso é normalmente na maior parte do tempo. Entendeu? E há uma grande diferença aí entre uma percepção dele e uma percepção em que a consciência se percebeu retornando ou enraizada nele. Entendeu? quer dizer, isso é uma reintegração mesmo. Mas que, vamos ver, ele se explicita o tempo todo. O que acontece é que a consciência não se implicita nele conscientemente o tempo todo. isso não faz parte isso não faz parte da consciência ordinária. Quer dizer, quando a consciência os momentos em que a consciência retorna a ele eles são ordinariamente experimentados como momentos de inconsciência. Eu estava pensando num assunto e daí, de repente, peraí, no que eu estava pensando mesmo? Teve um corte e daí teve um estágio aqui em que eu não estava consciente. Na verdade, é que você não estava consciente não estava consciente dos estados diferenciados de consciência. Eles desapareceram e como a sua atenção consciente estava nos estados mutáveis de consciência. Quando eles desapareceram, você nota apenas o desaparecimento deles e, geralmente, por memória, voltando um pouquinho do tempo, e você não nota do que eu estava consciente quando eles desapareceram. Então, eles são rememorados como um estado de inconsciência. Como o sono, por exemplo, o sono profundo. Quando eu acordo, eu lembro, ah, não, o que ele estava percebendo? Nada, eu não estava consciente. E, na verdade, é, não, eu não estava consciente nem do mundo corpóreo, nem dos estados sutis mutáveis. Mas, eles são, esses estados mutáveis, sutis e corpóreos, eles são como que o máximo volume da minha consciência. é disso, é disso, entre outras coisas, que aqui se refere quando lá, não lembro que se foi, que profeta que foi, profeta Elias, profeta Eliseu, que ele, não, ele foi na caverna, daí teve, tem pensado, não, não, o espírito não estava lá, daí teve uma brisa, quem leva ele, ah, o espírito está aqui, e esse cara, ele está comparando, as outras coisas que acontecem, são os estados de consciência, estados de consciência de objetos que são intrinsecamente mutáveis. O estado de consciência, a consciência distinta daquilo que é imutável, é muito sutil, ele é como uma brisa suave. Certo? E a atenção da psicológica humana, ela partilha algo da capacidade de atenção, por hábito natural, ela partilha de algo das limitações da capacidade de atenção sensorial. Certo? Quer dizer, o corpo, ele tem, ele percebe contrastes e diferenças, os sentidos percebem contrastes e diferenças. Certo? E eles têm um limite de estimulação. Então, se você ouve um barulho muito alto, imediatamente depois você não ouve os barulhos básicos, sons que você normalmente ouviria, você se tornando inaudível. E você vai falar, não, agora não tem som nenhum, não estou ouvindo nada. E está tendo som ali. Então, num certo sentido, é a mesma coisa. Certo? Os estados mutáveis de consciência, eles são como um barulho muito alto em relação ao barulho em som bem leve, bem discreto. Então, durante o barulho alto, é difícil discernir o som baixo e depois que ele cessa, eles estão insensíveis para o baixo. E eu tendo a percebê-lo como apenas uma ausência. Então, quando a gente dorme, cai em som profundo, é isso. Não. Parou o estímulo sensorial e mental, mais, vamos dizer, o estímulo, se podemos chamar assim, do núcleo do seu ser, é como um som baixo que está reverberando, está soando, depois você ouve um som muito alto. Então, você tem que acostumar a sua cognição e a sua atenção a algo que é permanente e não faz pressão sobre a sua consciência. Ele diz assim, entendeu? Ele não faz pressão, ele é como a brisa soando. Se você está prestando atenção nela, ela pode ser muito agradável, mas ela não faz nenhuma pressão sobre você. Entendeu? Uma tempestade, ela faz pressão sobre você, você quer sair dela. ela move você, motiva você, e enquanto que uma brisa suave, ela pode passar muito facilmente desapercebida. mas é comum as pessoas sentirem, olha só que interessante, é comum as pessoas sentirem, depois que elas acordam, que o sono lhes fez algum bem. Como se você estava num lugar apafado e oprimido, e daí você abre a janela e vem uma brisa suave, você rapidamente se sente bem. muitas vezes a gente percebe que o sono nos fez bem e é esse efeito. Um efeito daquilo que a gente percebeu quando a gente estava dormindo. Mas, como diz o Guernon, isto, quer dizer, que são os estados superiores do seu ser e os princípios metafísicos, são realidades de uma ordem muito diferente da ordem corporal e sutil. Mas, muito diferente. Então, você tem que se acostumar com algumas coisas para olhar para eles, para poder olhar para eles com atenção. o que ele fala lá sobre a preparação original, ele fala que é absolutamente certo, embora ele acrescente a ela também ao menos a iniciação, que é outro requisito dos dois, e ele está dentro dos dois, mas, aí ele está falando em abstrato. Ele não está falando em termos práticos, não, não, a única coisa que ele vai fazer, não, não, tem que fazer inúmeras coisas para permanecer nesse estado. Ele fala da concentração como uma condição também, mas, enfim, existem meios para se obter isso aí, né? Para se obter isso aí, evidentemente. a concentração é um meio, mas existem meios para se obter ela. Para se obter ela, exatamente. E o objeto dela tem que ser de uma determinada natureza e ter uma certa origem real. Isso aí, Igor. Fala, pode falar. Eu acho que já deu, né? Eu acho que deu. Já deu, né? Então vamos deixar, se Deus quiser, para terça-feira. Você vai participar na terça? Ah, eu acho que sim. A gente combina, então. Eu acho que sim. A gente combina e... Então eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Gugu, que está dando uma força. E eu quero agradecer tanto a você quanto ao pessoal todo que traduziu e à sua esposa, porque são obras, como eu falei, eu acho que são obras incríveis importantes, inacreditáveis importantes. E eu sei que o pessoal fala isso, porque não é o Gugu é epenemialista, universalista, e não sei o que. E você pode atribuir a mim, a pessoa pode atribuir a mim qualquer motivação que elas quiserem. Eu quero dizer que essas motivações são verdadeiras. Você entendeu? é impossível, é perfeitamente possível, entendo, que eu tenha motivações, entendo, que não somente não são ordinárias na consciência delas, como talvez sejam até inconcebíveis para elas. eu tenho motivações puramente intelectuais, eu apresentei características de motivação puramente intelectual desde a infância. Você entendeu? Quando vocês estavam aí, na idade que vocês estavam pensando em beber detergente, eu estava pensando no que era possível e impossível, no que era verdadeiro e falso, realmente, desde aquela idade. Esse negócio de realidade, conhecimento, certeza, esse negócio tem uma importância, eu compro um volume no meu espaço interior incalculável, imenso. 95% do meu tempo é a única coisa que me interessa. E eu sei que isso pode ser absolutamente estranho para pessoas que só o que elas querem é fazer sucesso com um grupinho ou ganhar um dinheirinho. Nada contra ganhar um dinheirinho ou receber um aplauso. Eu também adoro aplausos, tem acidente de leão, é óbvio que eu adoro aplausos. Sonhar é acidente de leão. Se todo mundo me aplaudir, é maravilhoso, nada mais justo. Mas, em termos de motivação, a única coisa que motiva substancialmente a minha ação são esse tipo de coisas. Não, certeza, conhecimento, verdade, intelecção, contemplação. Esses são os temas que definem a minha existência psicológica. E isso eu tenho muito antes de ter ouvido falar em Renniger 1 ou em Brice Wolf-Wall. desde a infância eu adquiri um gosto pela intuição da realidade. Gosto? Não. É gostoso, é melhor. E eu sei que os assuntos tratados por esses autores envolvem questões que são as mais fundamentais para uma mentalidade ou um tipo de natureza fundamentalmente intelectual. Então, isso aqui é tal. São assuntos e questões indispensáveis para tirar o máximo proveito humano desse tipo, dessa tipologia. E de prevenir certos modos de corrupção como a gente mencionou Platão. Esse tipo humano é muito fácil de degenerar, de perder a sua capacidade dela. e a ignorância desses assuntos, a ignorância completa desses assuntos tem um incrível efeito degenerativo sobre um tipo de natureza intelectual, de índole intelectual. Meus interesses são puramente intelectuais. Essa é a verdade. então, você pode pensar, dizer, ah, não, porque ele é perennialista. Primeiro, você não sabe o que você quer dizer com isso. Segundo, você não sabe por que eu sou perennialista, se eu sou. Realmente, isso não quer dizer nada. Isso aí é fofoca intelectual. fulano é platônico. Como é que o filho? Isso é um peido. O que isso quer dizer? O que isso realmente quer dizer? Em termos intelectuais, o que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. Ele é uma flatulência. para começar, para começar a ideia de, não, você é platônico, você é perennialista, você é aristotélico, você é, a ideia minha é estranha. É engraçado, eu não penso nesses termos. Se inscrever numa escola, né? Se inscrever numa escola, exatamente. Onde tem verdade e sabedoria, você vai buscar. É que eu não estou interessado em alguma escola, exatamente. Mas que palhaçada! Eu tenho muito, muito pouco, não, eu tenho nenhum interesse em pretencer em qualquer escola, de qualquer tudo que seja. Nenhum. E também nenhuma escola nunca me pagou nada para que eu pertença a ela. Então, não teve nenhum motivo financiero. Eu acho que são obras de incalculável importância. Mas também são obras incrivelmente difíceis. Incrivelmente difíceis. Especialmente numa era em que é o seguinte, quando ele falou da hora, o nome do meu filho, mas que lê boa poesia, boa literatura, já é incrivelmente difícil para a maior parte das pessoas. Imagina ler especulações metafísicas. Essa é a doutrina metafísica. Especialmente também num país em que é o seguinte, não entender nada. Não, ouvi o que você falou, não entender nada, nada fez sentido. É uma razão de orgulho. É um argumento. É um argumento, exatamente, é um argumento e é uma humildade no seu peito. Como assim? Você não entendeu porra nenhuma? Isso não é um título de glória. é um país em que as pessoas dizem isso. Vou falar se é possível vou especular sobre a metafísica ou a ontologia da astrologia horária sem ser capaz de descrever o fato da astrologia horária. O que acontece? Qual a ordem dos acontecimentos? Como acontece? Quem são os argentinos? Você não consegue descrever isso. Você não sabe isso. Você quer especular sobre a ontologia do negócio. Você vê que é o sujeito que não sabe ler. Esse é o sujeito que desecoteca as pessoas da língua. Não sabe ler. daí é mais difícil ainda. Evidentemente é impossível responder a esse tipo de objeções. Objeções pseudo-filosóficas ou metafísicas ou ontológicas de uma pessoa que não sabe descrever o fato que ela está tentando explicar. então a primeira coisa que a gente tem que tentar agora o Guernon para o assunto de que ele está falando ele é um excelente autor. Como a gente falou ele escolhe a sua terminologia as palavras procurando desenterrar a imagética etimológica dela e resgatando o poder significativo da palavra e você tem que tentar fazer isso. Como a gente falou a primeira coisa não tenta entender o que é a realização metafísica tenta entender o que é a expressão realização metafísica. Tem duas palavras aqui qual o potencial que essas palavras evocam? Para quê? Para entender o que ele falou. porque a hora que entender o que ele falou como ele falou bem ele não é uma incompetência entende? Entender o que ele falou te ajuda como diz o Hugo de São Vítor uma boa lição uma boa leitura te ajuda a olhar para um objeto e entendê-lo. Percebe? ler um autor existe para isso o único professor é a realidade mas a realidade é vasta e diversificada então pode ser que eu não consiga prestar atenção no objeto certo então tem um cara que faz uma lição um livro uma leitura um texto ele tenta criar um discurso que aponta na direção do que ele captou da realidade então isso vai facilitar o jeito feito assim não, peraí se eu entender a expressão realização metatômica eu posso começar a especular acerca do que seria a realização metatômica e eu acho que sobre essas coisas eu acho que a obra do WMG9 é quase que incomparável quase que incomparável não retomar o fim da meada desses assuntos eu acho que não tem um autor comparado a gente pode falar não, eu vou ler aqui isso da minha tradição é, pode você não você não vive lá no ambiente em que a sua tradição determinava completamente o seu imaginário e as suas concepções sim então isso quer dizer que ainda que você esteja intencionalmente dentro daquela tradição você está em vários domínios da sua mente estão fora estão completamente fora dela então isso quer dizer que nenhum desses domínios vai entender do que que os autores da sua tradição estão falando e como o Guénon enfrentou este problema não, peraí está todo mundo totalmente por fora totalmente por fora esse assunto não existe no nosso ambiente então peraí como é que eu vou falar nesse assunto para pessoas que estão totalmente por fora mas elas não estão totalmente por fora por desqualificação intrínseca mas por uma série de contingências históricas e eu acho que o pessoal não percebe certo vamos dizer não percebe vou falar vou ler apenas os autores da minha tradição se você é o cidadão e está falando da sua tradição ou é judeu ou é cristão ou é uma melhor repórter do que o Romano certo isso que é verdade isso quer dizer que você está se referindo a uma tradição religiosa certo e uma tradição religiosa a religião enfatiza acima de tudo duas coisas o culto ou a adoração e a moral entendeu perfeito quando Jesus Cristo fala ele tem dois mandamentos adorar amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a si mesmo quando você for lá você vai lá você vai usar jurisprudência e islã porque eles vão falar olha a sharia se divide em duas partes preceitos sobre a adoração e preceitos sobre a moralidade essas são as duas dimensões intrínsecas da religião o assunto de uma religião é isso esse é o assunto da religião certo então todo o discurso religioso ele literalmente ele se refere a esses dois domínios da existência humana eles são domínios da existência humana entendeu isso quer dizer que é o seguinte quer dizer que mesmo que você vai falar de metafísica mas você está usando uma linguagem religiosa você está falando de metafísica como a gente falou transposição você está literalmente falando de adoração e moralidade entendeu então você não vai entender você pode até entender que parece que há alguma conexão entre esses dois assuntos esses dois aspectos da vida e esse negócio de metafísica é tem alguma relação mas tem alguma não relação também isso quer dizer que o aspecto propriamente intelectual e puramente espiritual da metafísica pode passar desapercebido para o seu crente pode passar completamente desapercebido para o seu crente ele pode pensar aquele que não olha metafísica é adoração e mandamentos adoração e moralidade só que interior e perfeito não cara está louco você não alegria uma coisa para a outra realmente a gente não olha isso aí é uma grande coincidência histórica para nós para cristãos judeus e muçulmanos essa que é a verdade para nós é assim não por quê? porque essa é a principal tradição de que nós expomos é uma tradição religiosa e se ele for ler históricamente não esses caras foram autores na minha tradição quase sempre a sua expressão metafísica faz uso da terminologia religiosa e portanto ele está literalmente falando de adoração ou de moralidade claro que ele não está falando de adoração e moralidade num sentido convencional e puramente exterior ou exotérico obviamente ele não está falando apenas legalisticamente ele está falando de moralidade de virtudes interiores de pretensão e etc etc de adoração e de sinceridade mas mais esse não é esse não é o objeto da metafísica esse é o objeto da religião então então há uma tendência a confusão entre as duas coisas se o sujeito moderno só se alimentar das fontes da sua tradição contendo que você está falando de tradições religiosas é isso aí na verdade o que eu percebi pessoalmente é que assim a leitura do Guénon em particular ela ajuda a gente a entender melhor a metafísica religiosa a metafísica expressa sim as dimensões metafísicas as possibilidades as dimensões metafísicas da religião da religião e a a leitura dos espíritos tradicionais religiosos ajuda a pôr um pouco de carne sim na metafísica do Guénon sim não só a leitura a vivência religiosa em geral sim não e a gente tem que entender também que é o seguinte olha só se essas são as tradições que vamos dizer vingaram na nossa história essas são as que vingaram um monte de gente um monte de séculos é porque existe uma correspondência entre elas e a nossa natureza individual essa aqui é a verdade por que as tradições religiosas não vingaram tão bem ou com tanta firmeza no Japão vingaram vingaram muito menos muito menos porque que na Índia a religião é um fator relativamente importante na Índia não tão importante quanto ele é na história do Ocidente e do Oriente Médio não tão importante segundo certo não tão monolítico não tão monolítico a diversidade teológica de adoração dentro do hinduísmo é incalculável dentro de uma religião semítica então elas vingaram lá de um outro jeito de um jeito diferente então cada essas coisas sabe o que acontece acontece muitas vezes tem alguma razão natural para acontecer e a razão natural das coisas humanas é uma conformidade entre aqueles tipos humanos e aquilo que está acontecendo certo então é bastante possível que nós tenhamos mais necessidade de religião do que os povos do extremo é possível sei lá só que eles tenham dado errado também mas eu acho que não é só isso eu acho que em parte não é porque nós temos mais necessidade disso a gente talvez mais facilmente degenere para individualismo enquanto eles mais facilmente degeneram para coletivismo e isso implica em medidas corretivas diferentes necessidade de medidas corretivas diferentes então olha só embora alguém não seja falando de metafísica e esteja diferenciando ele faz questão de diferenciar muito metafísica de religião mesmo de religião no seu sentido místico ou mais interior a gente não pode descartar que não olha é possível que nós tenhamos mais necessidade de religião do que o que eu menciono por razão da tipologia dos tipos humanos predominantes aqui no ocidente ou dos tipos raciais ou por causa da geografia ou por razões cósmicas que só Deus conhece porque o fato é que por aqui as tradições religiosas as grandes tradições que se consolidar elas são tradições religiosas e no seio delas existem outras variantes tradicionais que são nesses ambientes secundários muito diferente por exemplo de China e Japão pelo contrário as modalidades religiosas de tradição elas é que são secundárias em relação a muitas outras formas tradicionais e são integradas nelas portanto o extremo oriental dá muito pouca importância para qual é a sua religião então isso é uma diferença muito grande é uma diferença muito grande e olha só em parte como é que você falou o Albu o Albu é um jeito bastante matemático e sua principal fonte de inspiração em termos de imagem é a tradição hindu na qual a diferença entre metafísica e religião é muito explícita na mentalidade hindu em geral porque aquilo que é os luminários de uma tradição falam muito tempo acaba virando mentalidade no século subsequente e na Índia isso é uma mentalidade não 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 importa sua religião desde que ela esteja de acordo com os princípios e tal isso é uma mentalidade é uma mentalidade normal deles e essa é um pouco a mentalidade do Yanom então ele pode dar a impressão de que a religião é menos importante para o ser humano ou para esses seres humanos que somos nós do que ela realmente é então eu acho que pode ter esse efeito também mas a verdade é que como também e como bem apontado por ele olha a gente é tudo pietista nossa tendência porque a gente é de natureza ou tendência inclinada para a religião a gente é tudo pietista e burro e fanático entendeu a gente tende a acreditar que a fé substitui a inteligência a pertença a confissional a algo substitui a sua inteligência certo e não ela assim olha não ela é uma em relação à inteligência ela é uma muleta da muleta da muleta da muleta não é à toa não é à toa que nos últimos séculos o ateísmo o materialismo o naturalismo conseguiu se contrapor à religião em grande parte eles tiram vantagem do fato do seguinte olha você usa a religião como uma desculpa para ser inteligente uma desculpa ser imbecil ou usando o lugar comum deles não você crê em coisas sem evidência o que é em parte verdadeiro e você acha que isso substitui você obter evidência acerca da realidade o que é em parte verdadeiro não vou culpar o sujeito que é incapaz de obter essa evidência de não obtê-la mas o sujeito achar que não em princípio basta a minha fé vai tomar banho em princípio não basta fazer porcaria nenhuma o ser humano não é assim o animal fiel ele é um animal racional é um animal intelectual não é um animal fiel todo animal é fiel entendeu então uma coisa não substitui a outra obviamente as diferenças entre os indivíduos humanos são muito grandes e as pessoas tem capacidade diferente de ninguém nós podemos Deus Deus não é mal então ele não vai julgar as pessoas por aquilo que elas não são capazes de fazer ele as criou capazes ou incapazes e ele sabe do que elas são capazes ou incapazes mas esse negócio de não aqui olha Deus revelou para os pequeninos e não revelou para os outros vocês estão entendendo tudo de errado o pessoal eles são intelectuais em tudo chega na religião eles são crianças de dois anos de dois anos exatamente isso é mentira isso não é verdadeiro em relação a sua posição real e essa é uma deformação da gente aqui é uma deformação do Oriente Médio para cá e olha só só está fazendo mal para a comunidade da sua região como a gente falou o número de pessoas capazes disso é normalmente minoritário bem minoritário mas que eles tenham algum grau de consciência que eles cumpram em algum grau o seu papel na existência terrestre é indispensável para uma boa manutenção da existência terrestre dos seres humanos então eu acho que esse negócio isso aí no final é só preguiça para a abundagem entendeu ah eu não quero entender isso isso aí é muito intelectual eu não entendo eu nem passava nas provas de matemática da escola mas desculpa eu tenho que ter uma coisa com a outra e que desculpa é aí você vê que o cliente ele é assim e ele adora bancar de sabichão para os outros nada contra a fé das pessoas que sinceramente a tem mas que aquilo que se geralmente as pessoas denominam fé ou chamam de fé é usado como um substituto da inteligência da inteligência humana quando o sujeito tem a inteligência isso é um tremendo abuso e uma inversão e eu acho honestamente que Deus vai se castigar por isso por se fazer de boa se fazer de criancinha se fazer de Santa Teresinha eu acho que isso é uma vergonha tremenda e o problema é olha só entenda que a inteligência das pessoas inteligentes é a única inteligência de que a comunidade dispõe você é só uma minoria que é capaz dessas coisas bom a comunidade inteira depende dessa minoria é que nem assim olha a medicina de que a sociedade necessita é a que os médicos tem se eles falharem nisso aí bom ferrou tudo não tem medicina nenhuma inteligência é a mesma coisa o que eu acho é que as pessoas o que as pessoas estão fazendo muito mais é não você está desviando a inteligência que você tem seja ela maior ou menor para assuntos que são mais grosseiros e que são determinados por interesses baixos ouçudos e isso é grotesco então eu acho que não olha só a maior parte da pessoa que meiga não vai entender é mas eu não estou interessado nessas pessoas estou interessado na minoria que é capaz de entender eu quero que essa minoria liga e os outros não estão bem aí os outros já estão abusando demais dessa minoria na vida tem que ter compensações então eu acho que todo mundo deve ler por isso cumpre o box é isso aí alguém perguntou sobre ordem de leitura olha realmente o primeiro box eu acho que ele vem antes desse aqui eu acho que ele vem antes desse aqui também eu também acho que ele vem antes desse aí porque ele ele está eles são realmente uma ponte para os conceitos mais avançados desse segundo box sei lá estados múltiplos do ser é absolutamente inteligível sem ter aprendido os conceitos fundamentais que ele falou nas outras obras não você nem sabe do que o cara está falando aliás estados múltiplos é um livro que eu assisti não, peraí mesmo tendo lido as obras anteriores peraí tem momentos que eu ainda não sei ainda não sei do que você está falando deixa eu tentar entender de novo o negócio é um trabalho para mim foi de décadas para chegar a alguma compreensão literalmente tem obras que são assim tem décadas e olha só e isso é o fato de ser um trabalho de décadas é uma das outras coisas que indica que isso só pode ser feito por uma menoria que a gente não cara é o seguinte eu só quero saber se as coisas são assim porque se vai lá ficar 20 anos nem sei se você está entendendo quer dizer que você não está entendendo depois de 20 anos qual é o único motivo que sobra eu quero saber se é assim então essa última pergunta aí o estados múltiplos vai falar sobre isso sim olha só só a diferença de ser e supra-ser ou ser e não ser que é uma decisão metafísica fundamental é algo dificílimo de explicar sem o contexto da leitura de várias das obras buscar conhecimento que nós muitos santos foram a nova pessoa fala isso fala e fala e fala e fala e fala isso como se ser ignorante e ser ruim fossem precondições para a filição de uma tremenda isso é usado hoje com uma tremenda imbecilidade é como se emburrecer e tornar-se deliberadamente ignorante de questões fundamentais é um passo para a santidade você está louco é pecado matar qualquer ser humano que não tenha sido julgado e condenado pela autoridade legítima ou que não teria sido julgado adequadamente no caso de defesa legítima defesa como se matar não matar o chandala é um pecado matar o cachorro sem precisão é um pecado não matar é um dos primeiros andamentos começa por aí esse é um livro sobre o qual um dia eu gostaria de dar várias aulas uma aula sobre esse capítulo vamos escolher um capítulo esse aí esse é um assunto que eu adoraria conversar se as pessoas que quisessem realmente ouvir sobre eles e ainda me pagassem um dinheirinho para isso aí ia ser legal esse é bem legal vamos organizar essas coisas eu acho que seria muito fichal seria um prazer seria um prazer mesmo tá então essa mesma pessoa aí falou do símbolos perguntou sobre a ordem do primeiro box eu vou falar uma ordem aqui você me diz o que você acha eu recomendo que o pessoal comece pela crise do mundo moderno e o reino da quantidade que situa essa busca de conhecimento num quadro histórico geral eu acho que sim e são livros mais concretos que ajudam a gente a entender o tempo que a gente está vivendo e ajudam a entender o que a gente perdeu o que a modernidade perdeu em relação ao mundo tradicional então o livro crise do mundo moderno depois o reino da quantidade são importantes para isso sendo que o reino da quantidade tem muitos dados também já metafísicos lá que ele vai explicar a essência e substância ele vai falar sobre matéria do mundo corporal quer dizer muita coisa ele vai falar cosmologia também e tem os símbolos da ciência sagrada que é um livro que a pessoa pode ir lendo porque ele não tem uma ele é uma coletânea de artigos e aquilo lá vai desenvolvendo o raciocínio simbólico o raciocínio simbólico exatamente a esses aí eu acho que olha eu acho que a crise do mundo moderno aí talvez o reino da quantidade ou talvez você pode deixar o reino da quantidade para depois dos símbolos da ciência sagrada que talvez seja o melhor certo e o introdução geral a estudos das outras minhas hindus e o o homem e seu desejo eu acho que esses esses cinco são mais ou menos olha começa por aí certo pode mudar um pouco a ordem mas começa por aí o rei do mundo deixa por último a gente nem publicou ele nesse box aqui controverso ele faz parte não ele faz parte do último box é deixa ele pro último agora ele já publicou tudo tem esse aqui também agora eu tenho que ir gente que agora eu morri agora foi quase quase o que cinco horas vai dar cinco horas aí já deu né então beleza a gente a gente conversa e esses próximos dias aí para combinar de terça ver como é que vai ficar eu queria agradecer então todo mundo agradecer Gugu eu não mencionei falei do Vitor Bruno que traduziu só quero mencionar os nomes dos outros tradutores o Vitor Bruno traduziu o simbolismo da cruz o Marcos Monteiro que chegou agora há pouco ele traduziu a grande tríade e o esoterismo de Dante dois livros né eu traduzi dois também que foram o erro espírita e os estados múltiplos do ser e o Pedro Sete Câmera traduziu Autoridade Espiritual e Poder Temporal então o pessoal que trabalhou aí que tem qualidade né para fazer qualidade gente sabe ler hoje eu não poderia mostrar um raciocínio simbólico de jeito nenhum agora sim agora não dá não tem nada então tá o Gugu é o seguinte a gente perdeu o acesso ao ao computador que está que controla então não vai dar para a gente terminar essa reunião então a gente vai ter que simplesmente sair tá sair então gente tô saindo obrigado pelo convite é um prazer falar desses assuntos eu gosto muito de todas as pessoas que estão envolvidas nas traduções na edição eu acho que são todas pessoas muito competentes são pessoas que eu gosto também não são pessoas competentes não porque tem muita gente competente que eu não gosto entendo então já vou falar também eu acho que é todo mundo que eu gosto todo mundo gosta cada um por motivos diferentes obviamente mas são pessoas competentes e eu acho que assim existindo essas obras não existiu uma boa edição em língua portuguesa é imperdoável esses dias eu tive relendo o erro espírita e eu nossa como é tão mais fácil como é tão melhor ler isso na minha língua bem feito é tanto menos trabalho eu falei nossa então eu acho que é muito 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 bom tá bom maravilha então a gente se vê acompanha a gente pessoal aí pelo Instagram pelo Facebook para se informarem sobre pegarem link da nova live e se informarem sobre a promoção e a continuidade e tudo mais que vocês quiserem e procura a gente qualquer dúvida também procura a gente ou pelo Instagram ou pelo nosso e-mail tá estamos aí à disposição brigadão Gu brigadão pelo convite por Deus muito obrigado fiquem com Deus obrigado a todos tchau tchau boa noite boa noite pessoal até mais tchau 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 tchau